Oi gente, estamos de volta aqui, eu estou com o professor João Augusto Rocha e eu sou André Teixeira Jacobino do canal A Nova Máquina no Tempo nós vamos então para o nosso terceiro e último bloco da nossa conversa o segundo bloco ficou meio longo, mas é porque a conversa quando fica boa eu esqueço do tempo, viu professor? Eu esqueço do tempo e nesse último bloco, ah sim, só os agradecimentos, eu agradeço mais uma vez a Robério Lopes a professora Lígia Vieira, a professora Luiz Eugênio e o Instituto de Saúde Coletiva pela ajuda e colaboração e até pelo pessoal da TV 247 que foi assim que o senhor me viu e pensou nessa possibilidade não foi professor? Então temos que até agradecer Não só pelo que eu vi você fazer lá, porque eu considero que o seu trabalho está muito bom Ah, muito obrigado professor Ter, digamos assim, um respaldo vindo do senhor significa muito para uma pessoa como a gente E quero dizer que me sinto honrado Quando Lígia me contou, Lígia Vieira me contou que o senhor estava querendo lançar o livro pensou nessa conversa e as pessoas não sabem, mas foi assim que a gente conversou Foi um dos momentos mais honrados para mim desde que eu comecei o canal Porque eu pensei assim, o senhor é um professor com uma trajetória belíssima na universidade respeitadíssimo, queridíssimo por minha mãe, pela minha orientadora, pelo meu pai quer dizer, respeitado por tanta gente E o normal seria se eu fosse atrás do senhor e ficasse insistindo lá para conseguir um tempinho com o senhor E na verdade foi o contrário, o senhor que me procurou Então eu me sinto assim, muito lisonjeado e feliz por o senhor ter feito isso E quero expressar aqui esse agradecimento Já que nós estamos no último bloco Antes da gente ir agora direto para falar sobre uma morte que a versão oficial não bate E você mostra isso E nós vamos falar um pouquinho sobre isso O livro trata sobre esse assunto, sobre a morte A questão central do livro Porque é em primeira mão O que está aí em primeira mão Essas fotografias que estão aí Foi a Comissão da Verdade que passou para mim Ninguém tem isso Então é inédito essa parte do livro Agora, como eu já vinha fazendo uma pesquisa há muito tempo Repare que a Anísio morre em 71 Em 88, eu fiquei 17 anos com essa questão na cabeça Tentando buscar e sempre desconfiando que a história estava muito mal contada E aí em 88 eu achei a saída Por que eu fiquei com isso, com essa pulga atrás da orelha o tempo todo? Porque, na realidade, a Anísio sai da Fundação Getúlio Vargas Quem conhece o Rio sabe ali na Praia de Botafogo Sai da Fundação Getúlio Vargas e vai caminhando para a casa da Aurelio Que fica ali no Morro da Viúva, que são 500 e poucos metros 550 metros Ele sai, faz uma conferência de manhã cedo Até a gente sai umas 11 e meia lá da Fundação Dizendo aos amigos que iam para a casa do Aurelio Almoçar para pedir o voto do Aurelio para a Academia Brasileira de Letras Ele era candidato E não chega à casa do Aurelio Bom, não chega à casa do Aurelio Depois sai uma versão na imprensa Depois que o corpo dele foi encontrado, dia 13, dois dias depois No fosso do elevador do prédio do Aurelio Essa é a primeira coisa estranha É Por que demora tanto? Por que demora tanto? Pois é Ele caiu no fosso do elevador O elevador continuou funcionando Não tinha problema nenhum O tempo todo E o corpo dele é encontrado dois dias depois Na tarde do dia 13 Repare que ele desaparece na manhã No final da manhã do dia 11 E o corpo dele aparece na tarde Final da tarde do dia 13 Bom Aí sai da imprensa a informação que ele caiu no fosso do elevador Quem botou essa notícia na imprensa? Porque a própria investigação que foi feita Ela saiu no jornal Uma hora Uma investigação de um comissário Tido como muito competente na polícia Chamado Ito Limoeiro Ito Limoeiro faz lá Analisa as duas hipóteses Acidente ou crime E ele chega à conclusão o seguinte Olha Do jeito que a coisa vai aí Não pode ter sido um acidente Ele chega a ser à conclusão Bom, mas aí a imprensa Continua divulgando E passa a divulgar Daí em diante A versão A versão de que ele caiu Aí sai A família foi investigar Vale a pena lembrar que Anísio, embora um homem já de certa idade Estava absolutamente lúcido Lúcido, completamente lúcido E muito bem de saúde nesse período Muito bem de saúde Duas coisas que é bom lembrar Porque quando se pensa nesse tipo de acidente Ou uma pessoa que estava mal de saúde Ou distraída Não estava bem Não, a necrópsia revelou Que Anísio estava com um pulmão E com o corpo Tudo como se fossem meninos Que estavam assim No auge Ele é uma pessoa que Nem nada afetou Tudo que aconteceu com ele De grave Muitas coisas graves na vida dele Não afetaram em nada A saúde, a disposição A capacidade dele de pensar e tal Então ele desaparece Bom Sai uma justificativa Numa certa imprensa Dizendo assim Então ele subiu Ele chegou na casa do Aurélio Subiu, errou o andar E na volta ele caiu Porque se ele estivesse no térreo Para cair Ele não queria cair para onde? Ele não teria morrido Ele não teria morrido Então a única hipótese que resultou Foi assim Poderia no máximo ter se machucado Porque ele não chegou Ele não chegou à casa do Aurélio Se ele não chegou à casa do Aurélio Não almoçou com o Aurélio Como é que ele morreu? A hipótese é essa Subiu, errou e Já começa a ficar estranho também Mas isso ficou na cabeça da gente A família começa a investigar O Carlinhos Teixeira Carlos Antônio Teixeira Que é professor aqui da UFPA Era do Partido Comunista Do PCB na época E andou Disse que no próprio enterro dele lá E fez um discurso E aí a polícia foi atrás dele Ele sumiu aqui para o interior da Bahia Ficou morando aqui em Cate tem um tempo E ele sempre insistiu Em que se devia investigar Mas o resto da família Com o tempo foi achando complicado Porque aparentemente eram pessoas Que depois eu vou adiantar um pouco Isso aí, sobre quem são A hipótese de quem são essas pessoas Eram pessoas muito perigosas Então ela ficou com medo E aí a própria família Não autorizou muito A se investigar É porque poderia haver um quema de arquivo Você começa a investigar É, um quema de arquivo E aí ele foi Haroldo Lima era outro primo Era sobrinho de Anísio Haroldo Lima estava na clandestinidade na época E também defendia que se investigasse Mas não podia aparecer Bom, o fato é que eu fiquei até 88 Com isso na cabeça Procurando reunir elementos e tal E cada vez repulsando mais a ideia De que a queda não tinha acontecido Mas quando eu cheguei em 88 Eu sou chamado pelo ex-governador Luiziano Filho Que na época era senador Para uma conversa na casa dele 17 de dezembro de 1988 Eu tinha terminado de fazer a pesquisa Que eu lhe falei No primeiro bloco Sobre Anísio em Cate Tech E aí eu ganhei uma certa projeção E foi o suficiente Para eu montar a fundação Com grandes nomes nacionais E organizar esse livro Bom, ele estava organizando o livro 88 Eu saí com o gravador Fui para a casa do Luiziano Filho Não sabia bem o que ele queria Ele disse Me traga o material que você pegou em Cate Tech Eu levei Eu estava com todos os originais E levei para ele Começamos a conversar Eu liguei Eu posso fazer entrevista Ele disse Pode, liga o gravador Liguei o gravador Mas ele disse Então eu quero fazer um livro sobre Anísio Quero fazer uma biografia de Anísio E aí você sabe que ele é um biógrafo Reconhecido nacionalmente e tal Aí eu disse Eu não sabia que você estava fazendo um livro Porque eu também estou fazendo um Eu trouxe um gravador aqui Para gravar uma conversa com o senhor Para botar no meu livro Mas ele falou Já que eu estou aqui Eu vou deixar o gravador ligado Ele disse Tá, pode deixar Aí conversamos muito Uma conversa na casa dele Lá em Brotas E ele E ele Foi Ficando Nós ficamos mais íntimos Embora ele fosse ligado Meu pai tivesse uma ligação política com ele Foi deputado estadual e tal Mas acho que ele nem sabia Que eu era filho do meu pai Não tinha nenhuma ligação Ele me chamou por outro motivo Aí No meio da conversa Ele disse assim Desliga o gravador Que eu vou lhe fazer uma revelação Então o que eu vou dizer aqui É em office E você disser Eu vou dizer que é mentira Tá bom Aí ele me disse assim Anistice Teixeira No dia que Dizem que ele caiu No forso do elevador Ele estava depondo na aeronáutica Quem me disse isso Foram fontes militares Amigos meus Que eu procurei A pedido da família A família Preocupada em saber do paradeiro Ele sumiu dia 11 Eu liguei para alguns militares De alta confiança E eles me disseram isso Que a família não se preocupasse Que ele está na área E ele repassou Sem perguntar com a família Não Passou Repassou E algum familiar Confirmou isso com você? Confirmou Confirmou Então já tem Mais de uma fonte Então passa para mim Passou para mim Isso e os militares Confiam O povo confia O povo dele A família dele Aí ele me disse isso Eu disse Mas doutor Luiz E quem mais o senhor pode me dizer Quem foi que ele disse Não Não posso me dizer mais nada Só isso Agora você pode ligar o gravador De novo Essa entrevista dele Está nesse meu livro aqui Depois Isso aqui sai Mas essa parte você não pode publicar Não Você pode não publicar Isso saiu em 2014 Repara De 88 para 2014 São Quase 20 anos 26 anos 26 anos Saiu o livro Saiu esse livro Nesse livro eu botei a entrevista dele Dizendo que a parte Mais importante não saiu Bom Fiquei com isso guardado Fiquei No outro ano Em 89 Eu encontrei Afrânio Coutinho aqui Afrânio Coutinho veio fazer uma palestra Aqui na Academia de Letras da Bahia Eu fui lá Porque queria também Um depoimento de Afrânio Coutinho Sobre a Nese Foi com o meu amigo Beto Ivo Que é psicólogo Aí Terminou a conversa Afrânio Coutinho me disse Olha Vamos para a casa de James Amado Que eu estou hospedado lá O James Amado é irmão de É irmão de Jorge Casado com a filha De Graciliano Ramos Nós fomos para a casa De Ficamos lá e tal Eu liguei o gravador Fiquei conversando com ele Chegando em determinado momento Ele disse Liga o gravador Que eu vou lhe contar Uma coisa que nunca falei Com ninguém Aí me contou Mais coisas Anísio Teixeira Saiu da Fundação Getúlio Vargas Foi para a casa do Aurélio E a minha hipótese E a minha hipótese É que ele foi sequestrado No caminho E levado para a aeronáutica E quem matou ele Foi o Gurnier Tudo é a minha hipótese É a hipótese dele Ele me disse Olha Eu tenho uma Uma fundamentação Que não é definitiva Sobre isso Só uma questão lógica Sobre tudo que aconteceu E eu escrevi tudo isso E deixei no cofre Da academia Isso vai ser guardado Pela academia brasileira De letras Para abrir em 50 anos Significa 2021 Que é quando vai abrir isso Tá perto Eu fui à academia Procurei Usei muita gente conhecida Política e tudo mais Para saber disso aí A academia se negou A informar Que não tem nada Ou eles jogaram fora Ou a ética Manda que eles não divulguem Esse 2021 Eu fiquei muito chocado Porque era a maneira Que eu tinha de saber disso aí Pensei que essa coisa Ia ser importante Depois eu vi que isso Não era importante Porque também era a opinião dele Ele disse que Anísio Teixeira Afirmou isso é importante Ele diz afirmou a ele Que estava sendo ameaçado de morte Recebeu o telefonema De ameaça de morte E nós estamos num período No Brasil que tem muita gente Sendo ameaçada de morte E alguns foram mortos Marielle foi morta Vamos retomar Marielle foi Marielle Franco foi morta Jean Wyllys saiu do país Porque teve medo De ser assassinado Boulos foi ameaçado agora Marcelo Freixo recebeu ameaças Manuela Dávila recebeu ameaças Estou esquecendo de alguém? Dos mais conhecidos São os mais destacados Outros devem ter recebido Imagina o quanto tem aí Na internet De gente que ficou inibida Por falar isso aqui Bom Mas o fato é que O Afrânio Coutinho Me disse isso E que era a opinião dele Que estava colocada Nesse material O Afrânio Coutinho Era tido como O maior crítico literário brasileiro Médio Tudo mais Aí me contou Nessa descrição dele Ele me disse o seguinte Eu vi a necrópsia de anísio Eu falei com o pessoal Do prédio de Aurélia Que se soubesse qualquer coisa Ele ligasse para mim O pessoal no dia Que foi descoberto O corpo dele Que foi na tarde Do dia 13 de março de 71 Alguém ligou para mim Disse Olha o corpo foi descoberto aqui Ele correu para casa Ele disse Eu vou direto para o necrotério E foi para o necrotério Ele chamou o Clementino Fraga Filho E viram a chegada Do corpo de anísio No necrotério Com uma etiqueta Com o nome Que não era de anísio O nome de um oficial da marinha Depois eu vou dizer quem é João Carlos Raulino Ele disse Ele foi começar a necrotério Estavam lá vários professores Titulares da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Todo mundo E disse Não, isso não é anísio Aí os caras tiraram a etiqueta Aí o Fizeram a necrotério E anísio É anísio Não é esse cara Sim Trocaram a etiqueta Colocaram a etiqueta certa Mas chegou lá Com a etiqueta diferente Que coisa estranha É, coisa estranha Então aí eu começo A ter mais elementos Para poder investigar Que eu vou chegar depois a isso No fim A conclusão sobre isso Aí é feita a necrotópsia E as pessoas que estavam lá Dizem Segundo a Franca Coutinho Que anísio de Teixeira Sofreu muita cacetada Muitos golpes De instrumentos cilíndricos Pela Os ossos quebrados A forma como os ossos São quebrados Então que ele Aquilo ali não foi Não foi Taco de beijão Por exemplo É, taco de beijão Não foi queda Aquilo ali indicava Que se fosse queda A energia se concentraria Muito em um certo ponto E que na verdade Como ele quebrou Vários lugares Aquilo não era Inclusive a aparência de tortura É Exatamente A aparência de tortura Bom A necrotópsia de Teixeira O caixão foi fechado Entrega a família fechada Né Bom Aí vem a questão Do outro corpo Do nome do oficial Eu descobri mais tarde Depois que o A Franca não sabia Que tinha Que tinha um erro Nisso aí Mas ele não esclareceu o erro Eu fui atrás desse erro E descobri que na verdade O oficial Chamava-se João Carlos Freitas Raulino Que tinha sido suicidado Nas imediações Da casa de Anísio Era um Bás de uns mil metros De distância Em Botafogo Flamengo A morte dele Foi no Flamengo E disse E Fui atrás O oficial Aqui está O atestado de óbito dele Ele Ele é esse oficial aqui Chama-se João Carlos Freitas Raulino Aqui E aí Essa é uma certidão de óbito É Dá pra ver bem? É Essa é a foto dele? É a foto do oficial A foto do oficial Do oficial Que teria se suicidado Então O O que aparentemente Aconteceu Foi que O Rabecão Ia passando Perto da casa De Anísio E chamaram Pela descrição Dos moradores E pegaram o corpo de Anísio E depois pegaram O corpo do oficial Que era perto Levaram os dois corpos juntos Para o Necrotério Só que Por que trocaram Botaram um Anísio A etiqueta de Anísio No oficial E ali No oficial Não sei se botaram Mas A do oficial Botaram no Anísio É uma questão Essa questão Ficou levantada Para a Comissão da Verdade Investigar Depois tem aí O segundo O segundo O segundo anexo Desse trabalho Mostra Essa investigação Porque Constava que Dois corpos Tinham entrado Na mesma hora No Necrotério Com a mesma roupa Depois alguém Chegou e mudou A roupa Pijama cinza Mudou Um deles Aí a Comissão da Verdade Analisou tudo isso E viu que botaram O pijama cinza Depois Bom Fica por aí Por enquanto Eu não vou entrar Nessa investigação Sobre por que Que trocaram O nome Mas já é suspeito Bom Aí Fiquei com essa informação Guardada de 89 Até 2012 Eu sempre procurando Indícios Em 2012 Eu fui a Brasília Estava em Brasília Por acaso E É no dia da criação Da Comissão da Verdade Da Universidade de Brasília Comissão Memória e Verdade Anísio Teixeira Da UNB Aquela Onda toda De criação De Comissão da Verdade Depois da CNV E tal E aí Um colega me disse João Você não quer ir lá Assistir a sua unidade Não fui Chegou lá E falou Com o reitor Disse Então depois No final da sua unidade Tem aqui o João Que é da Fundação Anísio Teixeira Da Bahia Que quer fazer uma saudação E tal E aí Abriu o espaço Estava lá Ministro de STF STJ Toda aquela pessoa Que estudou na UNB Estava lá na mesa Uma sua unidade Muito grande E aí Eu diria Agora que eu vou falar Eu falei tudo que sabia Falei dessa história De Luiz e Ana Filho E falei da história Do aframe que eu tinha Ele disse Eu não tenho provas Disso aqui Nada Foi coisa que me falaram Eu estou investigando E tal A repercussão Que deu Foi enorme Teve Globo Teve todo mundo Procurando Jornal A aeronáutica Responde Eu citei o fato Que o Luiz e Ana Filho Me disse Que Anísio Estava na aeronáutica Que a família Pudesse ficar tranquila Que ele ia voltar Que ele ia voltar Então isso aí Elimina Praticamente a possibilidade De ele ter morrido Na queda Já isso aí Que hora que ele ia Para a aeronáutica Se ele saiu De manhã cedo Para a casa do Aurélio E o corpo dele Só aparece dois dias depois Então Na aeronáutica Aconteceu alguma coisa Ou fora da aeronáutica Mas o fato É que ele não morreu Na queda Bom Aí a família Ficou indignada comigo Pessoas ligaram para mim Dizendo que eu não devia Ter feito isso Que eu não tinha autorização Agora Anísio é um homem público Que eu estou falando Porque estou me responsabilizando Bom Resolvido esse problema Mas aí Veio uma informação da família Que o Arthur da Tava Que era o Casado com a filha de Anísio Que estava encarregado Das buscas Afirmou que também Abigar Renou Mandou dizer a mesma informação Para ele O Abigar Renou Foi um educador Ministro da Educação também Um homem conservador Ligado ao regime militar Como o Luiz Viano Também E que esteve a informação De militares Que Anísio Teixeira Fez deprimimento na aeronáutica E que era para tranquilizar a família Que era para tranquilizar a família Isso aí foi dito Pelo próprio Arthur da Tava Que Arthur da Tava Já tinha morrido Mas a família me disse Que Arthur da Tava Colheu essa informação Então aí Colou Duas pessoas dizendo Luiz Viano E Abigar Renou Que ele estava na aeronáutica E mais ainda O Abigar Renou Disse quem foi Que deu a informação Foi Cisinho Sarmento Cisinho Sarmento Era o chefe Do primeiro exército Então deu um nome Cisinho Sarmento Me disse Que a família Que pudesse passar Para a família A informação Que não tinha problema Que ele estava sendo Dando depoimento Na aeronáutica Que é só questão Para a forma Que ele vai voltar E ele não volta para casa Então aí Eu disse Bom Tudo indica Que ele morreu Fora do lugar Então eu me concentrei Em investigar Sobre se ele caiu Ou não O resto Eu deixei Para a comissão De mortos e desaparecidos Investigar Isso que eu ligo No livro Essa informação É importante Porque até esse momento A Anísio Teixeira Não era motivo De investigação De nenhum órgão Público Ou privado Que estivesse investigando Mortos no regime militar Porque ele não era considerado Um político Um preso político Então agora Eu coloquei Na condição De uma pessoa Que deve ser investigada Por isso passei Para a comissão Bom Aí Isso aí nós temos Em agosto de 2012 Chegou em novembro Eu fiz um Eu fiz Eu, Haroldo Lima E Carlos Antônio Teixeira Fizemos um dossiê Sobre todas as informações Passamos para a comissão Nacional da verdade Pedindo que a comissão Nacional investigasse A comissão aceitou Investigar Então em novembro Novembro de 2012 Nós fomos a Brasília E solenemente A comissão anunciou A investigação Da morte de Anísio Nós estamos em novembro Quando cheguei A comissão Só foi até 2014 E não investigou Fiz até A exumação Do cadáver de Anísio E tudo mais Diz que não achou O túmulo do oficial Da aeronáutica Para fazer Não sei o que vai dar Porque eu Depois tirei as fotos Do cemitério Mostrando A foto Do túmulo dele Eu tenho essas fotos E não investigou O oficial Mas aí Aparentemente Quem estava Mesmo Lá no Quem foi A exumação Foi feita Do cadáver de Anísio Os familiares acompanharam Haroldo Lima Inclusive Acompanhou e viu Mas não tinha mais nada Que ver Estava tudo já Em pó E tal Não dava para Tirar nenhuma conclusão A comissão Mandou investigar Até hoje Investigando Ninguém sabe Se terminou Não tem notícia Quando terminou O período da comissão Da verdade Em 14 Dezembro de 14 Aí a comissão Pegou algumas informações Que tinha obtido E passou para a família Entregou a família Essas informações A família passou para mim Através de Haroldo Lima Está dito no livro Então São essas fotos Que você está vendo aí Então tem aí As fotos Do lugar Onde ele morreu Vamos mostrar Onde ele foi encontrado E tem as O alto do exame cadavérico Também que estava desaparecido Repare que eu procurei isso Na polícia do Rio Na décima delegacia Enquanto estava investigando E me disseram que o processo Não existia mais Então desapareceu o processo Então essas fotos As fotos encontradas Num lugar absolutamente insalubre Pelos investigadores Da comissão da verdade Pegaram os negativos E tem aí as fotos Aqui são os objetos Bom São essas fotos Alguns pertences encontrados As pertences encontrados dele Está para ver? É Aqui são as pertences É E aqui as vigas As vigas do suporte Do elevador O elevador social Inclusive vigas Bem grandinhas É Isso aí Esse espaço todo aí Considerando que tem 1,10 m Mais ou menos Então repare que O Aí Pode continuar falando 1,10 m Mais ou menos Considerando os vazios E os cheios De vigas É um espaço muito pequeno Aqui é um papel Que foi encontrado Aqui estão os óculos dele Como é que os óculos dele Fão para aqui? Os óculos dele Essa coisa Se colar de inverte Os óculos dele Os óculos de anil Intactos Em cima da viga Suporte do elevador Foram colocados aqui Pois é Então eu A partir disso aí Eu elucidei O fato de que ele não caiu Porque a outra foto Que você vai ver aqui Aqui já é o corpo dele Que caiu Todas essas fotos São inéditas Estão apresentando Ao público Pela primeira vez Fotos inéditas É exclusiva É Vamos ver? Aqui é o corpo de Anílie É E aqui é uma foto dele Com óculos Repare É Aqui embaixo Essa foto Embaixo é interessante Porque você tem aí O corpo dele Com a pasta dele encostada Ele está praticamente Apoiando a cabeça Na pasta Então a pessoa Que caiu de um lugar Não sei de onde E pega uma pasta E ela está Para encostar a cabeça Na viga E já é uma coisa Um tanto estranha Mas isso aí É junto Das rodanas Do elevador Depois eu fiz Um esquemazinho Adiante que você vai ver Mostra Vou mostrar aqui adiante Um esquema Que eu mostro Como foi Eu fiz um croquis Para mostrar Então aí está mostrando A entrada do elevador Aqui está a entrada Do térreo Ele teria entrado por aqui Aqui estão as vigas de suporte Do elevador social E aqui O corpo dele foi encontrado Junto das rodanas Já na parte do elevador De No elevador De serviço Porque o elevador O elevador social Vai só até as vigas Aqui está a suporte Aqui é que Tem um platôzinho Aqui embaixo E aqui fica o elevador De serviço junto O corpo dele foi encontrado Fora dessas vigas Então se ele caiu Ele caiu de tal maneira Que se deslocou Ninguém sabe como Para esse lugar Ele teria caído Em cima das vigas E ele não podia passar Pelos espaços Que são espaços de 15 centímetros Ele teria que ficar em cima Em cima das vigas E se ele caiu Da altura Que ele disser Que ele caiu O corpo dele seria estracelhado Seria estracelhado Quer dizer Na verdade Ele não pode ter caído Do próprio térmico Porque aí Ele não teria problema nenhum Se ele tivesse caído Do térmico O máximo que ele teria tido É uma contusão leve E teria gritado Teria gritado Ele teria ficado lá E gritado Porque se ele conseguisse Passar por esses espaços Aqui Ele ficando aqui embaixo Ele teria gritado E ele não poderia ter caído Do oitavo andar Que foi a suposição Lá em cima É Isso ninguém tem A hipótese É uma hipótese Porque a hipótese Que teria subido Errou Andar E na descida Caiu Bom Imaginemos que essa hipótese Tenha valido Então Como é que o óculos Ia estar daquele jeito? Exatamente Eu usei exatamente Galileu Galilei Para provar isso Não faz sentido Se alguém cai A experiência da torre de Pisa Se alguém cai Por exemplo Do oitavo andar de um prédio E cai num fosso elevador Não só o óculos Não teria resistido Mas Como eu falei De estraçalhar o corpo O corpo não estaria Só Machucado Ele estaria Arrebentado Exatamente Então ele foi Ele sofreu Aqui agora Com o alto Do exame cadavérico Que eu tenho aqui também Que eu descobri É mostrado o seguinte Que ele A causa morte Foi uma pancada na cabeça Uma pancada na cabeça Muito forte Na região aqui Entre o frontal e o occipital E Foi uma pancada Que Levou a uma lesão completa Que quando foi encontrado O corpo Estava todo o cérebro dele Prejudicado Toda a massa Toda a parte E Isso É considerado Como a causa da morte Mas Ele quebrou Seis costelas De um lado E uma costela do outro Também Então A energia Se concentraria Na cabeça Somente Quebrar todos os ossos Quebrou o braço Quebrou Outras coisas demais Então Foi uma Houve Uma generalização De Atritos dele Com as vigas Ou com sei lá o que Peria a vida E que ele Quebrou várias partes Do corpo Bom A O Proquia Que colocado Pelo médicos legistas Um anexo aqui Mostra que ele Sofreu a pancada Na cabeça E a pancada Na cabeça Não é uma pancada A A lesão No lugar que eu falei Não é Uma lesão Que parece ser De uma pancada Com um objeto Que se concentrou Num lugar só Dá a impressão Que foi um martelo Que bateu Porque Há uma parte Intermediária Aqui Ficou de pele Antes Ficou Dois buracos E uma parte Intacta Observe Para você ver O que me leva A acreditar Que pode ter sido Um martelo mesmo Que bateu na cabeça dele Para simular uma lesão E depois levar ao corpo E parece Que ele caiu Mas tudo isso é hipótese Sorte que é uma É uma coisa estranha Esse tipo de Foi uma lesão Que estraçalhou Acabou com o cérebro dele Nessa parte Mas ficou uma parte No meio Intacta Bom Isso é uma lesão Cominutiva Na linguagem médica Porque teve esmagamento Bom Com esses elementos Aí Eu Verificando Ao verificar Os óculos dele Nessa posição Eu digo Bom Os óculos dele Que são óculos Fundo de garrafa Óculos muito espessos E de vidro Naquele tempo Não tinha óculos Lentes Esse aqui De vidro Repara que a perna Dos óculos Está para dentro Da viga Então A hipótese Que eu tenho É que alguém Entrou com ele Por essa portinhola Que você está vendo Essa portinhola Que está aqui Com a lâmpada em cima Uma ou duas pessoas E essas vigas E essas vigas aqui A parte inferior Delas Fica um metro e quarenta Do platô A pessoa teve que se agachar Certamente os óculos dele Caíram O cara pegou os óculos E botou em cima Na viga Ao invés de pisar Para poder simular Aí esqueceu de fazer isso Ele colocou os óculos em cima Bom Mas agora eu não tenho a pergunta Os óculos são dele mesmo ou não Minha pergunta Aí eu fui atrás disso Aí completou a pesquisa Porque eu encontrei Essa foto dele Que está com esses óculos Como vocês estão vendo Essa é a última foto dele Que a família me deu E ele está usando os óculos Ele está usando os óculos É aí Para comprovar Você pega aqui Isso aqui Pega aqui Eu fiz uma foto Em detalhe Botando os óculos E os óculos que foram encontrados Que são exatamente Os mesmos óculos São exatamente Os mesmos óculos É Realmente Essa foto Podia até alguém me dizer Que eu montei Mas está aqui Sai um livro Luiziana Filho É uma editora da UFA Que é essa foto aí Com esses óculos Então Que ano foi isso aí Deve ter sido uns 15 anos antes Mais ou menos Que foi sair desse livro Esse livro é de Deve ser 2015 Mais ou menos 2008 2008 Então está provado Que a foto Existente Foi eu que dei a Luiziana Para botar essa foto aí Então repara que Luiziana Está presente Em tudo Nisso aí Foi quem elucidou Do início ao fim Do início ao fim Quem elucidou Agora se me pergunta Por que que Luiziana Me procurou para dizer isso Eu Pensei o seguinte Luiziana está fazendo o livro Que é esse livro aí E ele vai colocar no livro Essa versão Mas ele não colocou No livro Essa versão Ele colocou outra coisa No livro E o texto Que ele colocou No livro É muito curioso Porque ele não assume Essa versão Da queda Ele simplesmente diz Não Diz-se que ele caiu Uma coisa meio neutra Mas lamenta muito É porque Embora ele não Aí eu levanto hipótese Todo mundo que ouve Já escutou essa história Da queda No mínimo levanta Uma suspeita E ele não queria Subscrever uma coisa Que ele tem elementos Para acreditar Que não é verdadeiro Não Eu acho que é o contrário Ele tem convicção Ele não quis fazer isso Exato Ele sabe que não é verdadeiro É Ele sabe que não é verdadeiro E por isso que ele Digamos assim Embora ele saiba Que é verdadeiro Mas ele não quis entrar Na polêmica É Não quis entrar na polêmica Agora É curioso Que a vida dele Toda essa É uma vida de Amizade com Anísio Mas de negação Das ideias de Anísio Tensão É o que ele sempre falou De tensão E ele aparece sempre Na vida de Anísio Uma hora defendendo Uma outra atacando Tem uma situação dele Que o livro conta aqui Já nessa parte Que o trabalho Sobre o problema Do comunismo Quem disse que Anísio Era comunista Tem um capítulo sobre isso Que Anísio foi acusado De comunista Por conta da palestra Que ele fez Uma palestra importantíssima De 1956 Quando ele Fundamentou toda a luta Pela escola pública No Brasil Chamada Escola Pública Universal e Gratuita Foi em 1956 Em Ribeirão Preto Um congresso estadual De professores Nessa palestra Anísio fez uma intervenção Que foi a principal intervenção Que gerou uma discussão enorme Sobre a escola pública No Brasil E aí um deputado Da igreja Um deputado ligado Da igreja Um deputado chamado Fonseca e Silva Padre Fonseca e Silva De Goiás Foi ao congresso Dizer que Anísio Tinha falsificado O texto Que ele apresentou Para tirar algumas Afirmações Favoráveis ao comunismo Bom Isso Gerou uma polêmica enorme Anísio disse Não, eu não ia fazer Isso publicou Saiu o artigo Na revista brasileira De estudos pedagógicos Sem isso E ele disse que não Que não foi o texto Original que ele leu Aí a Associação Brasileira De Educação Que repara Era uma associação De conservadores Só a igreja Não, a igreja Não tinha saído ainda Não, já tinha saído A igreja já tinha saído Mas eram pessoas Educadores Pessoas honestas Sério Mas conservadores E resolveram fazer Uma investigação Sobre isso Para ver se o discurso Dele foi alterado Ou não E a comissão Chegou a conclusão Que não foi alterado O discurso O discurso de Anísio E a defesa de Anísio Que Anísio fez Foi publicada Em vários jornais E lida no Congresso Nacional Por Luiziano Filho Em novembro de 1956 O Luiziano Filho Fez um discurso Defendendo isso Bom, mas a questão De Luiziano Filho Que eu fiquei com a pulga Atrás do Luiziano Mas por que Luiziano Ia falar isso? O Luiziano é um político Refinadíssimo Pessoa Conservador Mas um cara assim Que você pode conversar Sobre tudo com ele Livrimento É uma pessoa culta Muito culta Embora não seja O caráter de Roberto Santos Não é a mesma coisa Não é igual Não é igual Mas a gente poderia dizer Que é uma direita Também diferente Também Dessa daí Muito diferente São duas Exatamente Aí eu fui atrás E descobri o seguinte Que Luiziano Filho Ele foi perseguido Pela turma de Antônio Carlos E ele recebeu Aqui No final do governo dele No final do No 68 69 Teve aqui um negócio De uma 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 mostra Que foi proibida Pelos militares Foi fechada a mostra O nosso grande O nosso grande Era o nosso grande Era o curador da mostra E Luiz É Luiz Tavares Como é Luiz Henrique Tavares Também era De um órgão Do governo do estado Que tinha aprovado Essa Essa A mostra Feita lá No Na O mosteiro Ali Da Da Joana Jélica O mosteiro O mosteiro Ali da Joana Jélica O sombento Não O sombento Não Ah lá É Foi feito No mosteiro Aqui da Bahia Que foi onde Joana Jélica Morreu E Porque tinha Grandes espaços E foi colocado Milares de obras E tinha algumas obras Que tinham por exemplo Militares Macaco Com capes Macacos Com capes E isso aí Os militares Souberam E entraram lá E acabaram com a exposição Fechar a exposição Luiz Viana Permitiu Como governador Isso Tem aqui Está detalhando Esse episódio aqui Teve outra situação Também Que Luiz Viana Permitiu Ou apoiou O lançamento De um livro De uma coleção Magnífica De James Amado Eu trouxe aqui Um livro Sobre o Igor de Márcio Que é uma coleção Sete volumes Que é toda obra De Igor de Márcio Que James Amado Fez uma pesquisa Magistral e descobriu E também tinha saído Um artigo Sobre o Daniel da Câmara Numa revista Do Estado Por esses três motivos Os militares Botaram para quebrar Em cima de Luiz Viana Fui chamar para Intérito e tudo mais E fecharam a exposição Então eu percebi Que havia Não somente A disputa De Antônio Carlos Com ele aqui na Bahia Havia uma posição Diferente dele Uma contradição Uma posição Diferente de Luiz Viana Em relação Aos outros Que se mantiveram No golpe A partir do AI-5 Porque Luiz Viana Porque Luiz Viana Fui era contra A continuidade Dizem que era O pessoal A gente já chamava Sorbonne Que achava Que só devia ficar O governo Em Castelo Blanco Não devia ir à frente Foi mais ou menos Na mesma época Em que veio o AI-5 E aí Luiz Viana Era contra E aí Os militares Daqui da Bahia Carregaram em cima dele Com essa questão Dentre essas coisas Uma posição Dos militares Foi que o Navarro de Brito Que era o secretário Da Educação De Luiz Viana Tinha que ter Segundo Dizem 48 horas Para sair do país E Luiz Viana Filipe teve que demitir O Navarro de Brito Eu não apurei Exatamente Se ele saiu Em 48 horas Mas ele teve que ser Demitido Pelo Luiz Viana Então Luiz Viana Filipe foi orgulhado Então eu fiquei pensando Isso é uma hipótese Mas tinha razões Para Luiz Viana Filipe estar querendo Dar um Uma posição Distinta da posição Que era oficial Em relação a morte de Anísio Porque ele disse Não, eu sei Que Anísio Teixeira Não morreu Eu tenho informação De que Anísio Estava na aeronáutica Então ele sabendo disso A razão por que ele divulgou Eu acho que é essa Porque ele tinha Alguma diferença E terminou Ele perdendo A hegemonia Para Antônio Carlos Magalhães Então ele tem Razões Para fazer isso aí Só para uma justificativa Que me pareceu Adequada Para isso aí Para essa conclusão Bom O fato é esse Agora eu reuni Todo esse material Provei taxativamente Sem nenhuma dúvida Mas que ele não Ele não morreu na queda Se não morreu na queda Ele morreu aonde Ele não se suicidou Não tinha Nada psicológico Na cabeça dele Era candidato A Academia Brasileira de Letras Ia ganhar Estava com eleição Ganha Então alguém o matou Eu passei então Para a comissão De mortos e desaparecidos Cuja Cuja Presidente É a doutora Promotora Procuradora Eugênia Gonzaga E Tem que ter uma comissão Muito séria Existem evidências Inclusive Só no comentário Existem evidências Que ele foi torturado Parece que sim Ou foi torturado Ou depois que ele morreu Fizeram lesões Para parecer Que houve a queda Tentando Simular Simular a queda Com as lesões Porque são lesões estranhas Para acontecer simultaneamente Uma lesão Violentíssima Na cabeça Com Você repara Que é a esquerda E ele quebrou Seis costelas Do lado direito E uma costela Do lado esquerdo Além de outras lesões Mais Ternas e tudo mais Mas o fato é esse E os Os professores Catedráticos Da Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Repara que Clementino Fraga Era o grande nome Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro O filho Fica até reitoito O Fraga filho E que E foram os que Foram lá Para pedir Para ele ser o candidato Então é um pessoal Muito sério O pessoal E dizem que Pelo que eles observaram No Necrops Ele não morreu Por conta de um golpe só Ele sofreu pancadas Com objetos cilíndricos Em várias partes do corpo Bom O que é importante De tudo isso É o seguinte Não dá para esconder nada A verdade sempre aparece Os caras fizeram Tudo para esconder A polícia Escondeu Acabou E no final A Comissão da Verdade E está aí A Comissão da Nacional da Verdade Criada por Dilma Rousseff É a responsável Por esse resultado Apareceu Porque a Comissão da Nacional da Verdade Que não terminou o trabalho Achou por bem Passar para a família E a família passou para mim E está aí agora Provado Sem nenhuma dúvida De que ele não morreu na queda Muitas vezes Muitas vezes Foi empurrado Foi empurrado Ou não foi empurrado Nem caiu Ele não caiu É Professor Vai ser Eu acredito Que vai ter um impacto grande Lá em São Paulo No seu lançamento E você vai lançar de novo Aqui o livro É Vou lançar Nacionalmente Lá em São Paulo No cinema Do Itaú No Itaú Cinema Da Rua Augusta E já tem ideia de lançar aqui? 14 de Março Vou antes fazer palestras Sobre a Neves Em São Carlos E em Sorocaba Vou fazer um pequeno lançamento Também lá em Lá E aqui Depende da Edufla Porque nós não temos recursos Para sair lançando No país inteiro Eu vou lá Por acaso Eu ia fazer essas palestras Lá em São Paulo Eu vou aproveitar E vou lançar por lá Mas aqui Aqui acredito Que vai ter um lançamento E a gente espera Que possa ser um bom lançamento E estarei presente Com certeza Você é um convidado especial Eu que agradeço E olha E fala com o pessoal Lá do 247 Para divulgar isso Porque Eu vou Vê de Matuxa Se puder participar Vou pedir O Haddad Prometeu ir O Haddad Mas eu não sei ainda A agenda dele Como é que mais As informações que eu tenho Agenda de política É sempre cobrada Existe a possibilidade Ele disse que é Mas agenda de política Eu bem que sei Que estou tentando Entrevistar alguns políticos E tem sido difícil Tem sido difícil Mas eu quero dizer Algumas coisas Antes da gente concluir Uma coisa Eu acredito Que não só A recuperação Principalmente Da vida de Anísio Mas demonstrar Que a morte dele Não foi Como aconteceu Como dizem que aconteceu Quer dizer Que essa versão Que foi utilizada Pela ditadura militar Ela é importante Para a gente Ter noção Com a nossa própria história Que muita gente Foi silenciada Pelo nosso autoritarismo E eu quero Mais uma vez Agradecer Efusivamente A sua participação Aqui no canal Dizer que Eu me senti Muito honrado Pelo convite Que você que propôs Veio de você Mas eu fiquei Quando o Lígia Me disse Se você tem interesse Que passe o contato Ele disse Com certeza Passa logo Passa o contato E dizer que Nós temos um dever Eu penso assim Em recuperar Figuras como José L. Castro Anísio Teixeira Paulo Freire A contribuição Que eles deram Para o país A gente deve Ressignificar E manter ela viva Porque assim Eles nunca vão ter morrido É Exatamente Eles nunca vão O homem físico Todos nós vamos morrer Um dia O corpo da gente Para de funcionar A gente pode viver mais Pode viver menos Mas o corpo vai parar De funcionar Mas o legado A contribuição Que a gente dá Pode ser Para sempre Se ela for significativa E esses grandes homens Que a gente falou Que hoje Principalmente Anísio Deram essa contribuição E eu acho que É a responsabilidade E você faz isso Brilhantemente Professor Brilhantemente Trazem essa responsabilidade De manter essas pessoas vivas Vivas na nossa memória Vivas com a contribuição Que eles deram Para a educação Para a democracia Para o nosso país E até servem de estímulo Para enfrentar Os dias Que nós estamos vivendo E para construir Dias melhores Muito bem Isso mesmo Para construir dias melhores Eu quero agradecer Efusivamente O professor João Augusto Rocha Estou abreviando O sobrenome E dizer para todos Que assistem A Nova Máquina do Tempo Para se inscrever no canal Dar um like Compartilhar E saber que nós estamos juntos Nessa luta Para valorizar Pessoas como Anísio Teixeira Como Chico Mendes Que recentemente Foi alvo de Foi alvo de palavras Não gentis E absurdas Absurdas Do governo brasileiro E tantos outros Que fizeram contribuições Valiosas E é uma grande honra Estar com uma pessoa Que faz essa contribuição Tão importante Para o nosso país Com isso Eu me despeço E peço para vocês Para continuarem assistindo Vídeos aqui Na Nova Máquina do Tempo E vamos compartilhar Divulgar Esse material Que é tão importante Eu peço a vocês Aos meus inscritos E pessoas que não estejam inscritas Ao canal Que divulguem Nas suas redes sociais Em outros lugares Porque é muito importante Que isso seja conhecido Muito obrigado Obrigado gente E até o próximo vídeo Aqui é André Teixeira Eu tenho estudado muito Sobre a trajetória de Anísio Já há bastante tempo Tem outros livros publicados É um pesquisador Que é idade de engenharia Mas tem essa curiosidade com Anísio Então eu vou apresentar aqui O professor rapidamente O professor possui Graduação em Engenharia Civil Pela Universidade Federal da Bahia Em 72 Mestrado em Engenharia Civil Pela COP Universidade Federal do Rio de Janeiro E doutorado em Engenharia de Estruturas Pela Universidade de São Paulo Professor associado 4 da Universidade Federal da Bahia Atua na área de Engenharia Civil Com ênfase em Estruturas Principalmente nos campos De mecânica dos materiais Mecânica da fratura Realizou estágio de pós-doutorado Na Universidade do Rio Em 2006 No campo de Educação e Cultura Estuda a obra de Anísio Teixeira Tendo organizado para publicação Pela Editora do Senado Federal Na coleção Biblioteca Básica Brasileira A obra Anísio em Movimento E agora Está com essa nova obra aqui Vou mostrar aqui a partidinha Breve história da vida e morte de Anísio Teixeira Desmontando a farsa da queda no fosso do elevador E para esse primeiro bloco Eu pensei a gente conversar um pouco sobre o livro mesmo Você falar um pouco sobre o livro Apresentar o livro para o público Nós vamos também falar Da situação política atual Vamos falar da questão da educação Que era a grande preocupação e contribuição de Anísio Vamos ter também uma fala sobre O caso específico e sua contribuição em desmontar essa farsa No final Então temos muito assunto Mas então, apresente um pouquinho do livro para a gente Por favor Bom, o livro é um esforço de 30 anos de pesquisa É o resultado desse esforço Para verificar a questão da morte Particularmente a questão da morte de Anísio E nessa busca pela questão da morte Eu comecei a estudar e aprofundar na obra de Anísio também Aí nós organizamos a fundação Anísio Teixeira aqui Que está completando agora 30 anos Foi em 1989, 21 de setembro E essa fundação foi muito importante Porque a partir dela a obra de Anísio Que estava praticamente esgotada Você tem uma ideia Quando nós começamos a trabalhar A organizar a fundação em 87 Não havia um só livro de Anísio nas livrarias E todas as editoras também tinham esgotado o livro dele E a que se pode atribuir isso? Quer dizer, há um processo cultural Intencionado ao esquecimento Então o nosso esforço foi muito grande Para retomar essa E esse livro, que foi um livro que eu lancei em 92 Foi exatamente feito para que a gente pudesse Pegar as personalidades mais importantes Que conviveram com a Anísio E eu fui o organizador do livro Então você tem aí O livro que se chama Anísio em Movimento Você tem a Fran de Coutinho Antônio Weiss, Arthur da Távola Carlos Eduardo da Rocha Darcy Ribeiro Grandes figuras Floreção Fernandes Haroldo Lima Ilderico Pinheiro Iracir Picanço Iva Weisberg Luiz Henrique Tavares E o Ilderico de Oliveira Eu entrevistei para o mestrado É uma figura muito interessante Inclusive a participação dele na Assembleia Legislativa Era uma coisa hilariante Depois da entrevista eu posso te mostrar umas coisas Não, mas você está falando Porque tem dois Ilderico Tem um Oliveira Pinheiro E tem um Pinheiro de Oliveira Ah, então eu talvez possa estar confundindo Porque o nome é muito parecido É parecido Só troca os dois nomes Esse aqui é Tava de uma grande figura Foi presidente da Fundação Luiz Teixeira também Então eu fui imediatamente O diretor executivo da Fundação A presidenta era a doutora Eliana Ezevedo Sim Foi a presidente Que é a terra natal de Anísio Excepcional Um trabalho muito bom Reconhecido nacionalmente Então esse foi o trabalho Agora, por que que Luiz Teixeira é importante? Porque Luiz Teixeira é o formulador Da questão da luta Pela escola pública no Brasil A escola universal Quer dizer A escola pública universal e gratuita Um direito social fundamental Um direito social fundamental E isso começa na década de 20 Em 24 ele foi escolhido O chamado, chamaram naquele tempo Espetor-geral de ensino Mas é o atual É como se fosse o secretário da educação E ele trabalhou com o governador Do Góes Calmon Então com 23, 24 anos de idade Por influência política E começou, fez isso Terminou o curso de direito no Rio Fez uma parte aqui Outra parte no Rio E voltou para a Bahia Voltando para a Bahia A influência política O pai dele era coronel do interior Da região do Caetité E indicou ele para ser o secretário O equivalente é secretário Ele não sabia nada da educação Aí o governador deu um livro para ele Um livro de um belga Chamado Homère Bouz Aspectos americanos de educação Em francês Mandou ele traduzir o livro Mandou ele traduzir Mandou ele traduzir o livro E distribuiu com os professores E aí ele começa a estudar educação E foi muito influenciado Pela educação norte-americana Depois ele foi Mais tarde Nós estamos em 24 Em abril, maio de 24 Em 25 O governador Góes Calum Que era uma pessoa Extremamente aberta Um banqueiro esclarecido Deu a possibilidade De ele ir à Europa Passar quatro meses Para conhecer o sistema de educação Ele foi com o cardeal da Silva Ele era muito cristão Muito católico Você tem uma ideia Como secretário de educação Ele assistia missa E comungava todos os dias Então é um cristão É fervoroso Fervoroso E a igreja até pretendia Que ele fosse Seguir a carreira eclesiástica Mas ele não aceitou isso A pressão foi muito grande E terminou o pai dele não aceitando Só não foi por causa do pai O pai era um volteriano Lá do interior e tudo mais E ele não aceitou Um deísta É, o deísta Voltaire, para quem não sabe Foi o que inventou A concepção deísta A concepção deísta Ele se chama Deísmo austero Exato Que é uma concepção De um deus Que você não conhece a forma Não sabe os detalhes Alguns pesquisadores Dizem que O Voltaire Deia sido o precursor Do ateísmo moderno Isso é uma discussão Mais complexa Então você já está entendendo Por que o ateísmo Não foi claro Claro, claro O pai dele não era muito simpático Mas ele era um indivíduo Tão brilhante E ele começou a estudar No colégio jesuíta de Cajter Sim Os jesuítas perderam O direito de ficar De fazer o trabalho Da igreja em Portugal Em 1910 Com a instalação Da república em Portugal Então com isso Eles se espalharam pelo mundo E vieram aqui para o Brasil Criaram o colégio de Vieira Aqui em Salvador E criaram esse colégio Jesuíta em Cajter Então a Lise foi Desse colégio jesuíta Em Cajter E depois veio aqui para o Vieira E aí Tinha um padre Padre Cabral Que era um Grande Tribuno e tudo mais Na linha de Vieira E ficou tão entusiasmado Com a Lise Que quando a Lise Voltou do Rio de Janeiro Ele terminou o curso De direito no Rio Já foi para o Rio Porque o pai tirou daqui Para não sofrer influência Mas quando ele voltou O pai foi buscá-lo Veio com ele do Rio Ficou em Cajter Até 30 dias Um mês Tentando convencer o pai De a Lise Deixar que ele fosse jesuíta E o pai não deixou Então o Anísio Ficou muito frustrado Com isso Mas escolhia de secretário Até porque O pai também queria Que ele entrasse na política E jogou ele Para ser secretário De educação E aí ele continuou Católico ligado A congregação Mariana Do Rio O doutor Tales de Azevedade Me conta Que participou com ele Também de tudo isso E era aquele católico Fervoroso Termina secretário De educação Vai à Europa Como eu disse a vocês Em 25 Com o cardeal da Silva Dizem que foi um dos primeiros Leigos a ficar Hospedado no Vaticano Conta-se até uma história Muito curiosa Que diz que ele viu A silhueta do Papa De Cerola E ele ficou com o problema De uma consciência pesada Pela vida toda Por causa disso Porque tem O Papa de Cerola Em 27 Ele vai aos Estados Unidos Ele vai aos Estados Unidos E Teve um trabalho Na Universidade de Columbia De Nova York E na Universidade de Columbia Havia o Teachers College Do John Dewey Que era o grande educador Naquele tempo Filósofo Que conheceu bastante A educação americana O pragmatismo E tudo mais De Dewey Ele é político Ele é político É político É muito Aliás eu vou lhe dizer Uma coisa O Dewey É do mesmo estado Do Bernie Sanders Vermont Vermont E de Burlington Nasceu em Burlington Na mesma cidade Na mesma cidade Que o Bernie Sanders Foi prefeito 3 vezes prefeito Exatamente Bernie é originalmente De Brooklyn Mas ele foi prefeito 3 vezes Em Burlington E Dewey é de lá também Esse detalhe Eu conhecia Do trajetório De meia Esse detalhe Eu não tinha me atentado Na questão da cidade Bela observação Nascido em Burlington Então o Dewey Tinha aquela influência Que foi uma influência Muito grande Não só nos Estados Unidos Mas foi uma influência Internacional Chegando ao ponto De ele ter relação Até com a União Soviética Ele foi para a União Soviética Foi visitar a União Soviética Depois eu posso detalhar Um pouco sobre isso Mas o fato é que A União Soviética Já tinha influência Da escola nova Chamada escola novismo Que depois de Dewey Foi um grande propagador A partir do Tolstói Tolstói em 1910 Morreu em 1910 Mas já era um entusiasta Da escola nova Um dia ele foi chamado Por Lenin Lá na Rússia Para poder dar assessoria E tudo mais Então havia essa ligação Mas ele não tinha nada De marxista Como você sabe Bom, então o Anís Fica nos Estados Unidos Em 1907 E depois ele visitou Ele visitou escolas As escolas importantes Ficou muito entusiasmado Com a educação americana Principalmente pelo caráter Comunitário das escolas Sim E aí ele veio para o Brasil Fez um livro Chamado Aspectos Americanos De Educação Que é o primeiro livro dele Que é um livro magistral Que ele trabalha A questão da filosofia No começo E depois trabalha A questão das visitas Que ele fez Às escolas americanas Bom, isso aí Em 1927 Em 1928 ele volta Consegue uma bolsa No Teacher's College Para fazer uma pós-graduação É o primeiro brasileiro A fazer uma pós-graduação Em educação No Brasil O primeiro brasileiro A fazer uma pós-graduação Ele terminou o curso Que ele chamava Master of Arts Eram várias pós-graduações Convencer todo mundo Era um sujeito Todo tímido, tacanha Assim Mas quando falava Ele disse que era uma coisa impressionante E ele começou a fazer isso Como secretário Ele começa a liderar Um movimento nacional Pela Escola Nova Que envolve vários estados Rio de Janeiro São Paulo Ceará Pernambuco Bahia E ele começa esse movimento Muito influenciado Por um outro educador Também de lá Que muita gente aqui não conhece Mas esse acho que teve Até mais influência Que é o que o Petro E esse livrinho aqui É um livro-chave Que ele foi traduzido Foi feito Enquanto a Anísio estava lá Pelo que o Petro Que é um título interessante Então aí a questão da democracia Da ideia de democracia Ligada com a educação É que é um outro ponto importante Da trajetória de Anísio E está fundamentada nessa É, ele disse que a educação Faz a democracia algum assim, né? É, exatamente Essa questão da educação Da democracia É muito curioso Porque ele disse Que não é a democracia Que faz a educação pública É a educação pública Que faz a democracia Pode até ser que Haja uma dupla interferência É, um contato É, mas que na verdade O básico é esse É que a escola pública É que constrói a democracia E democracia para ele Era uma coisa um tanto quanto Estranha Não era bem a democracia Que a gente conhece hoje Como regime político Ele dizia, não Democracia é o regime Em que cada indivíduo Conta como uma pessoa Essa é a definição Quer dizer É aquele primado Do individualismo E da capacidade Da liberdade Do indivíduo De ser igual dentro da sociedade De buscar igualdade Então todos tem que ser iguais E a base é essa Cada indivíduo Conta como uma pessoa Então o que o Petros Fundamenta muito isso aqui E propõe isso Para a escola Para dentro da escola Então o Anísio faz uma reforma Da educação baiana Em 1925 Que Hermes Lima Que foi um grande político brasileiro Era conterrâneo dele lá Na região de Caetité De livramento no sudoeste Foi quem deu todo o suporte Como membro da Assembleia Legislativa Da Bahia E aí termina a reforma Em 1925 Que era uma reforma Principalmente prolixa Novecentos e tantos artigos E tudo mais Mas foi muito interessante Essa reforma Porque por exemplo Criou a coisa da obrigatoriedade Foi o ponto chave dele Criou essa história De verbas Fixadas nas constituições Para a educação Esses percentuais Foi tudo criado naquela época Para ser garantido Para ser garantido Porque senão A gente sabe como Cada governo Faz o que quer Então essa coisa Foi com ele Um sexto do orçamento Tem que ser para a educação E a luta atual De garantir percentuais Para outros direitos sociais Me parece inspirada Inspirada nisso aí Claro Porque você garantir 10% para a saúde Por exemplo Tem essa luta 10% para a saúde Me parece claramente Numa luta Pelos direitos sociais Que era uma luta Que se intensificou No pós-segunda guerra mundial Após a segunda guerra mundial Quando teve O National Health Service E houve uma expansão Tanto da educação pública Quanto da saúde pública Isso ficou mais em evidência A luta anterior Como você bem disse Mas ela ficou mais em evidência No pós-segunda guerra mundial E ela veio fortalecida por isso Mas a gente sabe Que tinha muita resistência Das oligarquias Pensamento oligárquico É resistente Resistente Então Anísio Como ele disse Fez o seu mestrado lá O Master of Arts No Tietchan College Voltou para aqui Com um plano de aplicação Daquilo lá na Bahia Mas o governador Que entrou em 1929 Vital Soares Não aceitou o plano E aí ele foi Ele saiu Ele não foi demitido Mas ele abandonou Diz que ele veio aqui Para implantar um plano E aí ele saiu Curioso que nessa ocasião Que ele foi aos Estados Unidos Ele já é secretário Já é uma pessoa influente Tinha que comprar as carteiras Nos Estados Unidos Não foi de seu tempo não Mas as carteiras Do nosso tempo Eram carteiras de ferro Para três alunos De madeira e ferro E isso era importado E ele disse que ele foi lá Comprar umas O governador Ordenou ele a comprar Umas carteiras Ele foi Foi lá na fábrica Para comprar as carteiras E ele disse Sim Nós lhe dando Eu tenho uma Uma comissãozinha Aqui Se você preferir Comprar a nossa Tá bom 10% Aí os caras Qual é a conta Que ele bota Não Eu quero 10% Em carteiras Então não é só Moro pensa Que nos Estados Unidos Não tem corrupção Não Mas tem Só que o Luiz Teixeira Driblou Ele disse Eu quero 10% Mas em carteiras E aí Era um sujeito assim A cidade toda Trouxe as carteiras Para cá E tal Instalou tudo Mas aí o governador Não quis Que ele implantasse o plano E é curioso Que o Luiz Viana Filho Que foi uma pessoa Que acompanhou muito O Anísio O Luiz Viana Filho É um político baiano Foi ligado A ditadura militar Foi quem Que religiu O Arte Institucional Número 1 Mas sempre foi muito Ligado a Anísio Então o Luiz Viana Diz aqui Em algum lugar Eu não sei A senhora Mas ele diz o seguinte Que Anísio Teixeira Foi uma entrevista Que eu fiz Que está nesse livro Aqui Outro livro Que você não citou Mas chama Anísio e a cultura O segundo livro Que eu fiz sobre ele E Luiz Viana diz o seguinte A Anísio é uma ótima pessoa Todo dia se reunia Lá no hotel dele Na pensão dele Ali na Vitória Na pensão Tanner Juntava a juventude 25 anos de idade 24 anos de idade Mas os caras já ocupando o carro Ele se reuniu todo dia Para conversar Para discutir E ele diz o seguinte Então todo mundo gostava muito Do Anísio Só gostava das ideias dele Que é uma coisa estranhíssima Exato Como é que alguém pode dizer Que gosta de alguém E não gosta das ideias Então é isso As ideias dele sempre focaram Porque ele sempre teve Essa vocação É porque na verdade A gente tem que lembrar Para a elite As ideias de Anísio Eram muito progressistas É Eram muito transformadoras Para os padrões O Luiz Viana Filho Inclusive fez parte Dos ex-governadores baianos Que mantinham Uma liderança importante Na arena Durante o período Da ditadura militar Sim O Luiz Viana Filho Foi uma das figuras Que em 74 Garantiu a eleição A eleição A chegada ao poder Do Roberto Santos Sim Em 75 Porque foi Luiz Viana Juracima Galhães E Lomanto Júnior Foram os que se uniram Temporalmente Para impedir que a CM Botasse o seu indicado E depois a CM conseguiu Enfim, isso não entra Na nossa conversa Se reaproximar De Luiz Viana Dessa liderança Essas lideranças tradicionais Aí entra um pouco No meu estudo do mestrado São lideranças Que são reativas A mudanças muito grandes A transformações E independentemente Delas virem De fontes De esquerda Ou de direita Então Anísio não estava Trazendo Estava trazendo Uma proposta Que era vista Como revolucionária E houve sempre A existência Então é isso O Luiz Viana Filho Diz Essa vida toda Foi assim E o Luiz Viana É um personagem Interessantíssimo Porque ele passa Por todos os pontos Desse meu livro Passa por todos os pontos Eu vou lhe mostrando E depois vou chegar A essa questão Que você colocou De 75 Então o Luiz Viana Filho Diz isso Que o Anísio Teixeira Era muito bom Mas as ideias dele É que não Bom, lá em 25 29 ele sai Daqui ele sai Vai para o Colégio Instituto Normal Naquele lá Foi professor lá De filosofia E tudo mais E curiosamente Ele não foi concursado Ele não foi concursado E nesse meu livro Eu recolhi Eu recolhi Uma série de De aconimentos Inclusive de pessoas Que se opunham Ao Anísio E tem um professor Que é Chamado É o professor Silvio Valente Silvio Valente Foi um Essa família Valente Conhecida Da medicina Que você conhece E ele Morreu cedo Morreu com 30% de idade Com problema renal Mas era uma Pessoa brilhantíssima Tinha a coluna Na tarde Um humorista Genial E fazia Então ele fez Ele fez um concurso Para o Para o colégio Instituto Normal E perdeu E Anísio Teixeira Não fez concurso E entrou Então ele começou A carregar Em cima de Anísio E fez então Um soneto Para ele Se couber aqui Eu leio Pode ler Pequenininho De Macunaíma Aponta A esquisitíssima Obra-prima Para o deslumbramento Da senzala Parece Um Boa dose De despeito E desinvejo Você percebe isso aí Era uma figurinha Embora brilhante Invejoso Invejoso Mas era Por exemplo Dizia assim A situação está tão difícil Hoje que até Para o leito das crianças Eu preciso fazer uma vaquinha Ele tem uma quadrinha Sobre a Liga Santos Também espetacular Ele diz assim Reitor austero E magnífico De poder quase mirífico Desce a tumba lentamente E um verme diz Magnífico Essa é a proposta Que ele fazia Para botar na tumba Enquanto em vida A Liga Santos Então era Esse mundo Que Anísio vivia aqui Ele Em 31 Sai daqui E vai para o Rio E tentar Alguma coisa por lá E aí Começa a se aproximar Do governo Mas certamente Já até chamado Por causa do Já era uma pessoa Muito considerada Na área da educação E em 31 Ele assume A secretaria da educação Do Pedro Ernesto No Rio Então já é uma segunda fase Muito importante Da vida dele Ele fica de 31 A 35 no Rio Faz um trabalho excepcional Lá E recebeu uma oposição Fortíssima da igreja Porque Simplesmente Ele fez a escola Pública funcionar E a igreja Era detentora Da maioria das escolas Particulares E tudo mais E aí foi uma concorrência Criou um atrito Um atrito Sendo que ele Católico Sim, mas É Mas curiosamente Ele nesse tempo Já tinha deixado A religião Já tinha se afastado Eu deixei essa parte Mas ele conheceu O Monteiro Lobato Nos Estados Unidos E o Monteiro Lobato Desencaminhou Lá pelos Estados Unidos O Monteiro Lobato Era adido Adido Do Washington Luiz Lá Adido cultural E ele criou um atrito E ele criou um amizade muito grande E não sei que quando ele volta Dos Estados Unidos Ele já volta agnóstico Ele disse Olha, eu descobri que Meu Como diz o próprio Luiz Vianando Ele disse Que eu agora vou Vou abandonar a fé revelada Para aliar a fé construída Pela ciência E tudo mais Então ele virou uma pessoa Embora Com todos os princípios Com toda aquela Formação Jésuítica Que você sabe como é O que é o genismo cultural É Que faz parte Inclusive faz parte Da formação Do brasileiro Independentemente Dele ser Porque é a cultura do Brasil É a cultura do Brasil É exatamente isso Ele manteve aquela disciplina jésuítica Aquela tipo de determinação Tudo isso ele manteve Que Enfim Transformou os jésuítas Os maiores Escolásticos da igreja Da igreja Exatamente E aí tem uma coisa interessante No Rio Porque ele vai para o Rio E quem manda Quem manda uma carta Para o O secretário do Rio de Janeiro Que era o De São Paulo Que foi Muito conhecido Educador O Fernando Azevedo Então o Fernando Azevedo Era o secretário do Rio Tinha sido Carneiro Leão Que foi daquela turma de 24 Daquela turma de educadores Que eu lhe falei Que era secretário do Rio Depois entra o Fernando Azevedo Já no governo de Quer dizer Um pouco antes de Pedro Ernesto Pedro Ernesto Já era Depois da Revolução de 30 E a turma de São Paulo Era muito refratária A Revolução de 30 Fernando Azevedo Era aqueles Quatro centões de São Paulo Um cara muito Muito aberto Em termos de cultura Ficou muito amigo de Anísio Jesuíta também Olha aí a identidade Aí facilita Aí facilita Então o Monteiro Azevedo Manda um telegram Manda um bilhetinho Para ele Um bilhetinho muito curioso Diz Se tiver com algum senador Em sua sala Afasta Manda ele sair Porque chegou Anísio O diamante O diamante Lapidado pela América Aí o Fernando Azevedo Acerta com ele O seguinte Ele fica no Rio E Fernando vai para São Paulo Uma cesta estratégica Porque São Paulo Estava do lado contrário A Revolução de 30 A Unísio estava na Revolução de 30 Então juntos os dois Em termos de Brasil Em termos de educação Tinha uma unidade Mesmo havendo divergência São Paulo depois Aquela revolta de 32 lá Que chamou a Revolução Constitucionalista Mas a educação fica salva Eles fazem o movimento O movimento começa a crescer E aí sai o manifesto de 32 O manifesto dos pioneiros O célebre manifesto Que foi realmente O documento-chave Para um programa Para a educação pública brasileira E aí esse manifesto sai Esse manifesto é muito interessante Porque ele reflete já A nova realidade Pós-Revolução de 30 É uma realidade em que Os setores da indústria Começam a ter algum peso De certa maneira Deslocando O professor do Lottes Fund E o Getúlio Vargas Vai a uma reunião Em 31 No fim de 31 Ele vai a uma reunião Da Associação Brasileira de Educação Que era uma associação Muito reconhecida no Brasil De muito peso Ele foi à reunião E pediu lá Os educadores Um manifesto Um manifesto não Uma contribuição Para a mudança da educação E dessa solicitação dele Que sai o manifesto de 32 Que sai em torno de março Abril de 32 Nessa ocasião A igreja Que disputava As posições dentro da ABE E quem estava mais ou menos Na frente Era o Alceu Amoroso Lima O padre Leão Léo Franca Aquela turma Do Rio O Jair Barros Câmara E tudo mais Eles Saem da ABE Por conta disso Quer dizer Descordaram Em relação Ao lançamento Do manifesto Dos pioneiros Da educação nova E aí Com a saída Da igreja Eles lançam o manifesto O nome da identidade Que teve uma repercussão enorme Até hoje Ainda tem uma grande repercussão No Brasil Para você ter uma ideia A proposta do manifesto É a educação pública Gratuita Laica Com qual educação? Você sabe o que é Com a educação? Com a educação Era você ter Meninos e meninas Na sala de aula Ah, para você ter Um salamista Salamista Que naquele período Você tinha colégio de meninos É, colégio de meninos Então a ideia de qual educação Sai no manifesto em 32 Então foi uma repercussão enorme Em colégios tradicionais Particulares Mantiveram essa coisa Da colégio de meninos E colégio de meninas Por muito tempo Eu vou fazer Um filosofia popular hoje Sobre um filme Chamado Clube do Imperador Que é um filme Do Kevin Kline Autor que você deve conhecer Conheço É um filme maravilhoso Que ele É um professor De colégio de meninos Nos anos 70 É um colégio particular E que ele está lutando Pela educação Do ponto de vista Ético E do ponto de vista Do conhecimento Ou seja Ele quer Fazer os alunos Compreenderem Que o conhecimento Não é apenas Saber Quem morreu Quando Ou o que aconteceu Mas o que o conhecimento Pode Tem a potencialidade De ajudar A formar Indivíduos Que respeitam Valores Princípios De virtudes Fundadores Da nossa civilização E que está muito em cima Da ideia de Dewey Porque as ideias Que a Anise aplicou De Dewey aqui no Brasil São em cima Da questão da experiência Experiência na educação Não é o experimentalismo Não é aquela escola experimental É uma escola baseada na experiência Em que o aluno Vai descobrir as coisas Os processos Ele faz parte No processo Faz parte do processo Descoberto Então ele A ideia de Dewey é isso É que você Vai num crescendo A evolução do conhecimento Vai acontecendo Em função de Certas revoluções Que vão acontecendo Com o tempo E você vai superando E vai chegando Em outro ponto Então a experiência é essa Por exemplo Você quer saber A data de A data de Nascimento Do Pedro II Você não vai O aluno não precisa saber A data de nascimento Você precisa saber O que estava acontecendo Em torno do tempo O que significou Pedro II E por que ele nasceu Naquele tempo Se ele nasceu Naquele tempo Ele tinha que seguir Aquilo que seguiu Então essa concepção É a concepção Exatamente de Dewey De trabalhar com a experiência Então por exemplo A aula não é baseada Em disciplinas A aula é baseada Em certos grandes setores De conhecimento Integrados Que você Pode incluir As notícias do dia Na aula Como você hoje já faz Mas tudo isso Nasce com ele Você vê que As coisas vão e voltam A gente teve Essa influência Aí depois nós tivemos No Brasil Uma imposição De um ensino Muito disciplinar E depois E agora Mais recentemente A universidade Está se abrindo A ideia De um ensino Mais integrado E querendo influenciar A educação Nessa direção Quer dizer Retomando uma ideia Antiga Que foi aplicada Em Brasília A universidade de Brasília Fez os BIs Esses BIs Que nós fizemos aqui Que não chamava BI Baixada de disciplinar Mas chamava De De Um curso intermediário Quer dizer Um curso Pré-universitário Uma coisa assim Entendeu Não é bem Um curso Propedeutico Como você Terminou fazendo O curso secundário Um curso para preparação Mas você entrava Na universidade Você entrava Já na área Tem uma área Você entrava Num campo E foi alimento Depois é que você Escolheu A sua profissão Esse é um bom mote Para a gente finalizar Agora a primeira parte Da nossa conversa Que a gente pode retomar Coisas que você Estava caminhando Porque eu sentia Que tinha um caminho E você retoma Na próxima parte Porque a sua próxima parte Vai ser interessante Porque na segunda parte A gente vai já Começar a pincelar Também Questões da atualidade E que são importantes Para retomar Anísio Anísio era muito crítico Da ideia do autodidatismo Exatamente E nós estamos hoje Com um ministro da educação Indicado por uma pessoa Que celebra De certa forma O autodidatismo Quer dizer Nós estamos Nós estamos em franco contraste No momento atual Histórico do Brasil Na área da educação Com as ideias De pessoas como Anísio Teixeira Então Eu acho que isso A gente pode retomar No segundo bloco E no terceiro bloco A gente vai falar Mais especificamente Da morte de Anísio Do epicentro do livro E o fato de que Ele não morreu Com aquela queda Do fosso do elevador Isso daí já está Meio que sacramentado E você vai explicar porquê Então esses são os próximos Dois blocos Eu convido vocês A se inscreverem no canal A Nova Máquina do Tempo E a assistirem Os outros dois blocos Da nossa conversa Eu aguardo vocês Nesses próximos dois blocos Oi gente André Teixeira e Jacobina Aqui na Nova Máquina do Tempo De novo com o professor João Augusto Rocha E a gente vai continuar Nesse segundo bloco Antes de continuar O segundo bloco Eu queria agradecer Ao grande Robério Que está aqui nos ajudando Fazendo a filmagem Quero agradecer Ao professor Luiz Eugênio E a professora Lígia Que viabilizaram Essa conversa Lígia que me deu o contato Do professor Eu esqueci de dizer isso No primeiro bloco Mas estou dizendo Aqui no segundo bloco E o Luiz Eugênio Que favoreceu Para que a gente pudesse Fazer esse encontro Aqui no Instituto De Saúde Coletiva E ter essa conversa Para a gente falar Sobre Anísio Para a gente falar Sobre Anísio Teixeira Sobre a trajetória dele E nesse segundo bloco A gente vai entrar Um pouco mais no livro E um pouco mais A história de vida de Anísio E eu queria também Tocar na questão Das prioridades de Anísio E como elas entram Em contraste Com o pensamento da direita E como de certa forma Vai justificar O que a gente vai falar No terceiro bloco Mas enfim Eu te interrompi Você estava no meio De um raciocínio Peço que agora continue Bom, nós estávamos lá No Rio de Janeiro Ele era na fase De 31 a 35 Que ele foi O secretário de Educação Do Pedro Ernesto O Pedro Ernesto Saiu da Revolução de 30 E era tido como um médico E era um médico Muito progressista Fez um trabalho ótimo Na área de saúde E na área de educação Também no Rio Mas o que aconteceu no Rio Foi que a igreja Começou a bombardear Anísio Teixeira Muito fortemente Porque a escola De Anísio Teixeira Deu certo A escola pública De Anísio Teixeira Funcionou muito bem Funcionou muito bem Por quê? Porque ele montou Um esquema de construção De escolas Espetacular Muito boa mesmo Para o funcionamento de educação Criou Foi lá onde ele começou A pensar na questão Da escola do dia inteiro Ele trouxe Essa ideia De Detroit De Detroit Que tinha As chamadas Platon School Que era escola De dois turnos O aluno ficava Num primeiro turno Fazendo a parte Dos conteúdos De matemática Gramática História E num outro turno Fazendo a parte De cidadania Em que ele vivia a cidade Uma cidade De experiência Porque o John Dewey Dizia exatamente isso A educação não é Preparação para a vida A educação é a própria vida Então a ideia deles Era criar No segundo turno Essa ideia Da escola da cidadania Em que o aluno Tinha tudo Tinha correio Tinha prefeito Tinha trabalho Tinha tudo Tinha um banco Guardava o dinheiro No banco Ele vivia uma cidade Além de ter as atividades Todas de esporte E de lazer De contatos Com os outros colegas E etc Então ele começa No Rio de Janeiro Com essas ideias Depois ele criou A Universidade do Distrito Federal Essa Universidade do Distrito Federal Tinha um Instituto de Educação Que era um Já existia uma escola De educação anterior Que era uma escola De educação Que trabalhava A questão da preparação Dos professores Para fazer pesquisas Sobre a educação Que estava em curso Como aperfeiçoar Aquela educação E ele criou Na Universidade Um Instituto de Educação Que ficou célebre Porque era um instituto Um pouco diferente Das facetas da educação De hoje Que não se atém A realidade mesmo Da educação A maioria delas Então lá não Lá estudava o currículo Como mudar o currículo O que aconteceu Os alunos foram bem Não foram bem Fazer o estudo De seleção Dos grupos de alunos Dentro da sala Que os alunos Não são homogêneos Todos esses estudos De psicologia E tudo mais Ele fazia Ele dava muita ênfase A questão do estudo Da psicologia Da antropologia Era o que ele chamava De ciências auxiliares Da educação Eram três ciências auxiliares Psicologia Sociologia E antropologia Ele fazia muita pesquisa Sobre isso Então a vivência Da pesquisa Do Instituto Educacional É uma vivência Em cima da realidade Da educação Que estava implantada Por isso O sucesso dele E na universidade Que ele criou Em 1935 Que é uma universidade Do Distrito Federal Ele introduziu Essas ideias Ele mandou A Fran de Coutinho Que era um grande Escritor e médico Baiano E tudo mais Muito conhecido Pela literatura Ele foi para a Europa Passou dois anos Selecionando professores Para essa universidade E voltou em 1935 Abril de 1935 E foi criada a universidade Com muitos professores brasileiros Os maiores intelectuais Brasileiros da época A Cecília Meirelles Estava lá Portinari Estava lá Vila Lobos Estava lá Gilberto Frey Todos os grandes nomes Fora os da área De matemática De física De química Todo mundo Ele atraiu Para essa universidade No Rio de Janeiro Agora O que ocorreu em 1935 É o seguinte Em 1935 Estava aquele movimento Da Aliança Nacional Libertadora Em curso Um movimento Crescendo bastante Para contestar A continuidade do Vargas O movimento Depois adquiriu Já uma Conotação socialista Mesmo Por conta da Presença E da predominância Do Partido Comunista Do Brasil E a sigla Era PCB E com isso A igreja começou A atacar Anísio Dizendo que ele Estava abrindo espaço Para os comunistas Dentro da universidade Anísio permitia A livre discussão E aí começou Uma tentativa De incriminação De Anísio Nos processos De discussão Da Aliança Nacional Libertadora Quando aconteceu Em novembro O que ele chama De intentona comunista Aquele processo todo Que deu na derrota Da ANL O Anísio percebeu Que não ia ter mais espaço Para ele Se mandou Foi embora Saiu em dezembro De 35 E ele criou E ele Percebendo já O caminho das coisas Ele instalou a universidade Em abril de 35 A universidade Não tem nem instalações Ele instalou isso Para poder garantir O Antônio Lais Foi aluno dessa universidade Nesse meu livro Tem um artigo Que o Antônio Lais Fala nisso Eu acho que nessa época O PCB Era o Partido Comunista Brasileiro O Partido Comunista do Brasil Nem depois Não, não Era do Brasil? Não, não é O Partido Original Criado em 22 Chamos Partido Comunista do Brasil De 22 Partido Comunista do Brasil Era do Brasil Porque a ideia É que havia Uma Internacional Comunista E o Brasil Tem uma sessão Chamada Todos os partidos do mundo Chamavam assim Partido Comunista da Itália Partido Comunista do Brasil Quando chegou Mas a sigla Era PCB Isso só mudou em 62 Em 1962 Foi que houve a cisão Entre o O PC do B Isso O Partido Comunista do Brasil Foi esse dedo E o que chamou O Partido Comunista Brasileiro Ficou com a sigla O PCB Que ficou em 62 E durante o período Da Ditadura Militar Atuou no MDV É Só estou explicando A questão da sigla Porque a sigla PCB Que era do antigo Partido Comunista do Brasil Até 62 Ficou para o Partido Comunista Brasileiro E foi criado o PC do B Para manter a sigla Do Partido Original Em 22 Então por exemplo O Partido PC do B É criado em 22 Já o PCB É criado em 62 Embora eles digam Que também é 22 Eles tem uma briga Sobre o nome Aliás Quem é o Partido Original Que é dos Comunistas Eu acho que tem briga Até hoje Porque tem um novo PCB agora Que apoia o PSOL Inclusive Exatamente Tem agora Que tem um outro tipo De reclamação Em relação a origem O PCB Entrou para o Partido do PPS Sim Aí acabou Foi recriado Assim que o PCB Mas vamos voltar A questão de Anísio Desculpe Anísio então Ele é atacado pela igreja Incliminado E a pressão da igreja Era muito grande E ele saiu de baixo Saiu em Esse meu livro Que tem as cartas dele Para o Pedro Ernesto Sim Aí ele volta Você vai perceber bem O que aconteceu mesmo O Pedro Ernesto não queria Mas ele disse Não é o jeito Eu não sei Saiu Ele saiu E daí foi para a Criada Sinidária Ele saiu Dizem que foi para o Uruguai E depois voltou Aí Fiz-se internar Aqui na Bahia Numa fazenda Aqui em Ituaçu De um parente dele Fazenda Gurutuba E daí em diante Ele passou De 35 a 45 Fora da educação Ele ficou Resilado no próprio país E aí se tornou empresário E tudo mais Começou primeiro Vendendo dormentes Depois virou Minerador Exportador de minério Ele ficou muito rico Inclusive E Para você perceber A personalidade do Anísio A capacidade dele De organização Inclusive De organização Era organizador Ele virou um cara Milionário Muito rico E curiosamente Ele é o cara Que conseguiu fazer Cimento na Bahia Repare a influência disso Porque isso interfere Na questão da cidade Da urbanização Do Estado Porque cimento É fundamental Para a Constituição Então Essa descoberta Está nesse livro Um artigo aqui De Orgens Rebouças Ele me explicou Como é que foi Eu não vou entrar em detalhes Agora Mas o fato É que ele fazia cimento A fábrica de cimento Dele era Era com conchas calcárias Tiradas do mar Então o problema Do cimento É o calcário Não tinha jazida de calcário Ele resolveu tirar do mar Foi a ideia dele E até hoje O cimento da Bahia É feito com conchas Da Bahia De todos os fatos E depois ele vendeu A fábrica Ele nem começou A produzir cimento Ele só fez instalar E vendeu para os americanos Os americanos Instalaram a cimenta Aratu 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 é um alusto Então por causa disso Porque o petróleo Vende as conchas Então ele criou Essa fábrica de cimento Exportador de manganê Ele recebeu a concessão Da Serra do Navio Que era uma coisa imensa Que deu fortunas A muita gente Mas quando chegou em 45 Terminou a guerra Veio a redemocratização Em 46 Ele imediatamente Voltou para a educação Ele estava na Unesco Ele foi um dos Reorganizadores da Unesco Como especialista Na área de ensino superior Chamado pelo Julian Hux Da Inglaterra Para trabalhar lá Ficou um ano por lá Organizando a Unesco Depois foi chamado Pelo Otávio Mangabeira Para ser o secretário De Educação e Saúde Então ele foi secretário De Educação e Saúde Do Mangabeira De 47 a 51 E aí foi outra reprodução Foi uma coisa impressionante Na Bahia Que ele fez Na expansão da educação Na construção Da Escola Parque E na própria Saúde também Construiu muitos Desses hospitais públicos Que foi na gestão dele Tudo Bom Para você ter uma ideia Da capacidade de Anísio Do espírito antiburocrático De Anísio Para fazer as coisas Ele fazia escola No interior Que construiu Muitas escolas No interior Com base Num plano Que foi feito Pelo Diogo de Rebouças Aqui entra O engenheiro Entra aqui agora Acho que sou eu Que fiz um arquivo Sobre isso E aqui eu boto As fotos das escolas Ele fazia As escolas moduladas Então ele fez com o Diogo de Rebouças As escolas moduladas Que eu mostro também aqui Pode continuar falando professor A escola modulada é o seguinte Você tem uma escola Que é uma escola rural Uma escola que é feita no campo A escola tem uma sala E ela lançá-la para a professora E a professora tem uma casa para ela morar lá Os estudantes não seguiam o esquema dos estudantes das cidades Ele era um estudante que tinha um calendário em cima da questão das colhetas locais e tal Porque tinha na época da colhetas Estudantes não podiam ir para aula Então tinha toda uma Quando o lugar ia crescendo Essa escola ia crescendo Ela era modulada E ia se acrescentando novos modos Claro Até virar um ginásio enorme Entendeu? Se a cidade crescesse muito E ele começou a instalar essas coisas todas aí Na Bahia E é o que era a Bahia naquele tempo Na Bahia não tinha estrada Não tinha nada Era tudo atolando aí Os carros Então ele pegou um Jeep Um Land Rover Daqueles Jeep bem potentes que existiam Que agora foi retomado Mas era um Jeep Era um Jeep importado Que existia no Brasil Para enfrentar as estradas de lama E botava os técnicos dentro do Jeep E os técnicos tiravam fotografia das escolas As escolas não eram acompanhadas por papel Por contabilidade E eram acompanhadas por fotografia Então o cara chegava no lugar Fotografava e levava as contas Já gastou tanto Então manda mais E as comissões Eram comissões formadas por pessoas da cidade Era delegado escolar O delegado era o padre Ou o prefeito do Marcos E botava lá Aquela era a comissão encarregada da escola Então era um negócio absolutamente desmulacratizado E nisso ele conseguiu construir Muita escola na Bahia Em cima desse esquema aí Bom, terminou em 47 E ele, em 51 Ele aí já estava Já era um educador reconhecido internacionalmente E tudo mais Já tinha trabalhado não nisso Aí ele é chamado pelo Simões Filho Que é o dono da tarde Que virou ministro da educação E foi chamado para o Rio Para trabalhar no governo Ele imediatamente criou a Capes E ele com Rômulo Almeida O criador da Capes Então Você imagina o que significa a Capes no Brasil Interessante ele ter se associado a Rômulo Porque Rômulo foi um dos grandes baianos Do século XX Rômulo Tem texto de Rômulo Ele antecipando a discussão ambiental Já na época de Vargas Exatamente Rômulo antecipa a questão de sustentabilidade lá atrás E era um defensor da democracia Em períodos que o Brasil é fundamentalmente autoritário É uma figura E era um nacionalista fervoroso também Rômulo Almeida Então Nesse ponto Eu acho que vale a pena ressaltar Que Anísio se associou aos melhores Aos melhores Em cada área Mas eu vou dizer uma coisa de Anísio aqui Que é anteriormente tudo isso Anísio em 1924 Isso aqui talvez mereça ter um programa Nós só isso aqui Em 1924 15 de maio de 1924 Ele assumiu em abril de 1924 Rapaz que ele está com um mês de secretário Menino 23 anos de idade Ele faz uma solenidade aqui Para criar o dia da árvore na Bahia A festa da árvore Que era 13 de maio 13 de maio Você imagina o que é 13 de maio Dá para pensar Por que Por causa da associação Do pessoal de origem africana A questão é o respeito à árvore O respeito Deve ser mais ou menos por aí Eu acredito Porque eu quero dizer Nesse tempo a referência Era a questão da escravatura Então 13 de maio Olha aí Olha quem é que vai para esse ato Governador do estado Entendente municipal Todos os militares Autoridades federais Todo mundo nesse ato Montado por um menino De 23 anos de idade Ele faz uma coisa Sobre essa questão ambiental Impressionante nesse texto Muito marcado pela religião E tudo mais É a ideia de cuidar da terra Que é Existe uma fundamentação Inclusive religiosa Para o ambientalismo Ele não é o único A fazer esse argumento De que Se Deus deu essa terra Para nós Nós temos que cuidar dela Agora você veja bem Que no final No final Olha o espírito prático Do sujeito Ele pega Planta árvores Na Avenida 7 toda Uma árvore Da Intendência Municipal Outra da Inspetoria Simbólicas Também Não, plantada Cavou o chão Na passeata Mas o local escolhido É político também É Porque a escolha De colocar Na Inspetoria Do Ensino Estadual Na Diretoria Não, não Aqui é na Avenida 7 Ele saiu plantando Na Avenida 7 A árvore Da Intendência Municipal A árvore Da Inspetoria Depois quando termina A árvore do povo Maravilhoso Só aquelas árvores Da Avenida 7 Que você vê Nas Mercês Ele foi plantado por ele Olha o avanço do cara E aí ele coloca Que a questão ambiental A questão de você Destruir a natureza Não é Claro Com os princípios de hoje Mas uma coisa ainda Não, você tem Você tem a base Do ponto de vista moral Do ponto de vista moral Do ponto de vista moral Você tem a base Claro que hoje Nós temos uma Compreensão científica Que ele não podia ter Naquela época Até porque Muitos dos estudos Desenvolvidos Foram pós décadas de 70 Pós décadas de 74 Exatamente E início do século XX E agora é interessante Porque as bases Do ponto de vista moral De muitas questões Como essa Estão lá atrás Estão lá atrás Que ele foi praticamente O ministro da educação Do Brasil De 51 a 64 Embora não fosse Não ocupasse Nunca ocupasse Oficialmente Oficialmente Mas ele era o cara Que fazia o discurso Do ministro Ele era o cara Que se queria dinheiro Ia pedir a ele Porque logo em 52 Morre o diretor do INEP Num acidente E ele ocupa o INEP Então o INEP Virou o ministro O ministro da educação De fato Qualquer coisa Era o INEP Que resolvia Ele aí Fica com Repara que ele já estava Com o secretário-geral Da CAPES Entrou como diretor do INEP Compondo dois cargos E aí vai Em frente Tem uma série Que depois eu vou entrar Ainda para dar a outra parte Sobre a questão do livro Sobre a questão Do confronto com a igreja E tudo mais Chega em 64 Ele é Ele é aposentado Compulsoriamente Não Inventaram uma série De coisas Que ele tinha feito E tudo mais Porque eles São lá Abernícios Queriam tirar ele do governo Botaram Tiraram A primeira coisa Que ele foi Aposentado Compulsoriamente O cara com 63 anos de idade Uma genialidade Praticamente Era quem mandava Na educação brasileira Foi afastado sumariamente Já aplicando O primeiro plano Nacional da educação Que foi ele que criou Ele criou o plano Montou o plano Foi o relator No conselho federal E estava implantando o plano Esse plano Implantado a partir de 63 É o plano Que dá recurso A Paulo Freire Para fazer A parte de Eu já ia lhe perguntar De adulto Em relação dele Com o Paulo Freire São duas prioridades Nesse plano A primeira prioridade É generalizar Um ensino de dois turnos Parece que você lembra O meu pensamento É É preciso Os dois turnos Que a escola Parque Era o exemplo Então ele queria Fazer uma adaptação Desse plano A partir do plano De Brasília Que o Juscelino Que o Juscelino Encarregou de fazer Foi o autor do plano Educacional de Brasília Envolvendo Desde o primário Secundário Até a UNB E esse pessoal Que está aí No governo Quer destruir O Paulo Freire Então você vê bem Ele coloca duas prioridades Uma prioridade Era essa Generalizar A escola de dois turnos No Brasil Fazer adaptações Estudos Para poder generalizar Isso a partir Do plano de Brasília E a segunda prioridade É a reabricação Do analfabetismo Com prioridade Para o trabalho Do Paulo Freire Foi quem financiou Todo o trabalho De Angicos Foi o MEC Com o Anísio Também cito No meu livro Pouca gente conhece isso Isso aqui é a primeira vez Que está saindo no livro Essa questão da relação Com o Paulo Freire Bom Ele é afastado Um dos pontos Todos os IPMs Chamados inquéritos Policiais militares A que ele fez submetido Ele se safou Ele não havia nada Era só o pretexto Para ele sair Tanto que ele disse Que os coronéis Ficaram até fã dele Os coronéis Que participaram Dos processos E que fizeram A inquisição a ele Um desses processos Era um processo Que dizia Que ele tinha Três empregos Porque ele terminou Sendo também Vice-reitor da UNB E quando o Darcy Foi ocupar O Ministério Da Casa Civil De João Goulart Ele virou reitor Da UNB Então ele tem Três cargos Ele era Secretário-geral da Capes Diretor do INEP E reitor da UNB Você imagina A capacidade de trabalho Um homem desse Ok Ele Aí os caras Caem em cima Dizendo que ele estava Ilegal Porque ele só podia Ter dois empregos Isso é verdade Aí pegou todos Os papéis Depósito De um dos salários Mensalmente no banco Está aqui Eu deposito Um desses salários Nos bancos Todo mês Aí os caras Não puderam fazer nada Fizeram foi elogio Mas é isso A relação dele Com os militares Depois eu vou contar No livro um episódio Também sobre os militares Vou deixar para depois Mas basicamente é isso Quer dizer A Nízio Com a UDF Ele criou A UDF de 35 Que foi extinta em 39 Também por influência da igreja Por pressão da igreja Terminou ficando na mão De Alceu Amoroso Lima A reitoria E aí encerraram tudo Foram quatro anos Só de universidade Essa universidade Ela é mais importante Do que a USP Porque a USP Foi na mesma ocasião Talvez Diz Antônio Weiss Que os processos Eram interligados Por causa da relação De Fernando Azevedo Com o Anízio E muitos dos professores dele Antônio Weiss No Rio de Janeiro Viajavam para São Paulo Para dar aula Mas só que São Paulo Foi a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Que foi uma coisa Uma coisa inovadora Muito importante No Brasil Mas a UDF Foi toda a universidade A engenharia da USP Não estava adequada A esse processo novo De universidade de pesquisa A universidade de 35 É a universidade de pesquisa Já começam sendo A universidade de pesquisa E terminam em 39 Aí ficou A USP Começou em 34 Mas era a universidade de pesquisa Somente na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras E depois foi crescendo E generalizando E deu continuidade Mas com essa ideia da UDF Que ela foi extinta Ele retoma Brasília Em 61 A construção de Brasília É com base nas ideias E mais avançada ainda Porque a ideia de Brasília Era ser uma universidade De integração latino-americana Com conexão com outros países Com outros países da América Latina Ele queria integrar todo mundo Da América Latina Inclusive tinha uma biblioteca Espetacular Que foi totalmente destruída Pelos militares A biblioteca latino-americana Um dos vários danos Que os militares fizeram Bom A questão da invasão Da Universidade de Brasília Quando ele era reitor Também conto no livro Está no final do livro Que eu peguei Do relatório Da Comissão da Verdade Da UNB E reproduzo Um documento De PCO Abramo Que é belíssimo Belíssimo o quê? É tão triste Mas ele é muito fiel Ao que aconteceu O Anísio Dia 9 de abril De 65 Não estava Com o reitor Quem estava com o reitor Era alguém de Castro Que era o vice dele A sorte dele Era que ele não estava lá Ele chegou a conhecer Josué de Castro? Conheci eu? Ele teve uma relação Com o Josué? Eu não conheço Esse detalhe Mas ele já vi Josué de Castro Falando dele É porque Eu pensei nessa possibilidade Só para explicar Porque parece meio aleatório Parece meio aleatório Mas vale a pena A investigação Porque Josué É uma das outras Grandes figuras Que também foi Teve um esquecimento Programado pela ditadura militar E o autor do militar Tentou apagar Josué de Castro Na história E Josué Era muito amigo De Darcy Primeiro Ele tinha Josué e Darcy Tiveram uma relação Relativamente próxima Era amigo dianês Oi? Então era amigo dianês Exato Darcy é criado dianês Exatamente Então se Josué E Darcy Tiveram aproximação Na época institucional Como pessoas Diferentes atuações Para tentar promover Educação No caso de Josué A questão do combate A fome E tudo mais Um geógrafo Eu fiquei pensando Josué Que foi uma pessoa Que foi exelada Pela ditadura militar Josué Deve ter conhecido Anísio E deve ter tido Algum tipo de contato Porque eram Algumas das grandes figuras Do período Não A criação de Brasília Da Universidade de Brasília Que merece um capítulo A parte Isso aí Foi feita porque Anísio Teixeira Se tornou-se presidente Da SPTC Em 55 Repare que Em 39 Foi extinta A Universidade Do Distrito Federal Ele passou de 35 A 45 Fora da educação Exilado No próprio país Retoma em 45 Quando chega em 55 Ele é escolhido Presidente da SPTC Repare que ele era Secretário-geral da CAPT Diretor do NEP Como é que ele fazia tudo isso? Depois foi Reitor da UNB Tudo ao mesmo tempo Então ele como presidente Da SPTC Tomou uma série de iniciativas Muito interessantes Uma delas foi essa De buscar todos os cientistas Brasileiros no exterior E os brasileiros também Para se unirem Na busca da construção De uma universidade Que seria a Universidade Da Intelectualidade Brasileira É como se chama a UNB Encarregou da CID De fazer o trabalho Da Universidade Porque o plano de Brasília Era todo dele Mas a parte Ele pegou parte De primeiro e segundo grau E Darcy pegou A parte de universidade Para fazer A UNB Darcy desenvolveu Sempre com Em diálogo com ele E sempre como referência A Universidade do Distrito Federal De 35 Então o Josué Deve ter entrado Nessa história Porque Josué É um desses intelectuais Então ele atraiu Todos os intelectuais De fora do Brasil Para montar a UNB É triste pensar Que após 64 Josué foi Acaba pouco tempo Depois exilado E morre fora do Brasil Anísio Eu acredito Acho mais provável E a gente vai falar Sobre isso No último bloco Eu acredito Que ele foi assassinado Pelo regime Me parece ser o mais provável O que me moveu Na pesquisa Sobre a morte dele Foi isso aí Sempre essa Essa hipótese Colocar essa hipótese Porque ele morre Em 71 Em 71 Ele já estava Repara que em 64 Ele foi assentado compulsoriamente Sim Em 60 Imediatamente depois de 64 Ele é chamado Para os Estados Unidos Ficou nos Estados Unidos De dois anos Ensinando em Califórnia Na Colômbia Ensinando em várias universidades americanas Depois ele vai para o Chile E monta E reconstrói a universidade Ele foi encarregado Pelo Eduardo Frei De reconstruir a universidade chilena E passou lá Como consultor do Chile E naturalmente Ele continuou Como consultor do Chile Por algum tempo Em 71 Então ele já estava Com 7 anos 7 anos Já fora da educação Formalmente Quer dizer Deixando de ocupar cargos Nem pudendo mais Por causa da repressão Nem pudendo mais Ele retomou Ele estava na lista Das pessoas Que estavam sendo observadas Exatamente Ele faz parte Inclusive Dos intelectuais monitorados Ele não foi exilado Porque ele não teve Atividade política Junto a partidos políticos De oposição Mas ele tinha Um histórico pessoal Que colocava ele Como uma pessoa Com ideias divergentes Das ideias Que estavam sendo encontradas Você pode até gostar dele Mas não gostava das ideias É por aí Esse é o ponto E por ideias diferentes Até o pensamento Meio paranoico Eles mantinham Uma observação Dessas pessoas No livro tem uma referência A isso também Até porque Anísio Conhecia A grande intelectualidade E monitorar ele Seria uma forma De talvez ter acesso Até a outros Até outros E é aí que eu entro Na questão de 71 Em 71 ele estava Ele estava em Itaipava Ele tinha um sítiozinho Em Itaipava Passado o tempo lá Escrevendo e tal Muito solicitado Escrevia na Folha de São Paulo Inclusive tinha uma polona na Folha E aí o Afrânio Coutinho Médico também Grande crítico literário O Clementino Fraga Filho E um outro Que era também Da Academia Brasileira de Letras Que era Paulo Carneiro Paulo Carneiro Foram à casa de Anísio Lá em Itaipava Para convidá-lo Para ser Uma vaga Na Academia Brasileira de Letras Que por acaso Era no lugar Ele estava implementando Fraga Ele iria concorrer Ele iria concorrer E aí foi um trabalho Que ele aceitou Ele aceitou Um, dois, três Gravando Você conduz Faça de novo Um, dois, três Gravando Oi gente André Teixeira Jacobina Aqui na nova máquina do tempo De novo com o professor João Augusto Rocha E a gente vai continuar Nesse segundo bloco Antes de continuar O segundo bloco Eu queria agradecer Ao grande Robério Que está aqui nos ajudando Fazendo a filmagem Quero agradecer Ao professor Luiz Eugênio E ao professor Lígia Que viabilizaram Essa conversa Lígia que me deu o contato Do professor Eu esqueci de dizer isso No primeiro bloco Mas estou dizendo Aqui no segundo bloco E o Luiz Eugênio Que favoreceu Para que a gente pudesse Fazer esse encontro Aqui no Instituto De Saúde Coletiva E ter essa conversa Para a gente falar Sobre Anísio Para a gente falar Sobre Anísio Teixeira Falar sobre a trajetória dele E nesse segundo bloco A gente vai entrar Um pouco mais no livro E um pouco mais Na história de vida de Anísio E eu queria também Tocar na questão Das prioridades de Anísio E como elas entram Em contraste Com o pensamento da direita E como isso de certa forma Vai justificar O que a gente vai falar No terceiro bloco Mas enfim Eu te interrompi Você estava no meio De um raciocínio Peço que agora continue Bom, nós estávamos lá No Rio de Janeiro Ele era na fase De 31 a 35 Que ele foi O secretário de Educação Do Pedro Ernesto O Pedro Ernesto Saiu da Revolução de 30 E era um médico Muito progressista Feito um trabalho ótimo Na área de saúde E na área de educação Também no Rio Mas o que aconteceu no Rio Eu vi que a igreja começou A bombardear Anísio Teixeira Muito fortemente Porque a escola De Anísio Teixeira Deu certo A escola pública De Anísio Teixeira Funcionou muito bem Funcionou muito bem Por quê? Porque ele montou um esquema De construção de escolas Escolas Espetacular Muito boa Muito boa mesmo Para o funcionamento De educação Criou Foi lá onde ele começou A pensar na questão Da escola do dia inteiro Ele trouxe Essa ideia De Detroit Detroit Que tinha As chamadas Platon School Que era escola De dois turnos O aluno ficava Num primeiro turno Fazendo a parte Dos conteúdos De matemática Gramática História E num outro turno Fazendo a parte De cidadania Em que ele vivia A cidade Uma cidade de experiência Porque o John Dewey Dizia exatamente isso A educação não é Preparação para a vida A educação é a própria vida Então a ideia deles Era criar No segundo turno Essa ideia Da escola da cidadania Em que o aluno Tinha tudo Tinha correio Tinha prefeito Tinha trabalho Tinha tudo Tinha um banco Guardava o dinheiro no banco Ele vivia uma cidade Além de ter as atividades Todas de esporte E de lazer De contatos Com os outros colegas Então ele começa No Rio de Janeiro Com essas ideias Depois ele cria A Universidade do Distrito Federal Essa Universidade do Distrito Federal Tinha um instituto de educação Que era um Já existia uma escola De educação anterior Que era uma escola De educação Que trabalhava A questão da preparação Dos professores Para fazer pesquisas Sobre a educação Que estava em curso Como aperfeiçoar Aquela educação E ele criou Na Universidade O Instituto de Educação Que ficou célebre Porque era um instituto Um pouco diferente Das facetas de educação De hoje Que não se atém A realidade mesmo Da educação A maioria delas Então lá não Lá eu estudava o currículo Como mudar o currículo O que aconteceu Os alunos foram bem Não foram bem Fazer o estudo De seleção Dos grupos de alunos Dentro da sala Que os alunos Não são homogêneos Todos esses estudos De psicologia E tudo mais Ele fazia Ele dava muita ênfase Essa questão do estudo Da psicologia Da antropologia Era o que ele chamava De ciências auxiliares De educação Eram três ciências auxiliares Psicologia Sociologia E antropologia Ele fazia muita pesquisa Sobre isso Então a vivência Da pesquisa do Instituto de Educação É uma vivência Em cima da realidade Da educação Que estava implantada Por isso o sucesso dele E na universidade Que ele criou em 35 Chamada Universidade Do Distrito Federal Ele introduziu Essas ideias Ele mandou A Fran e Coutinho Que era um grande Escritor e médico Baiano e tudo mais Muito conhecido Pela literatura Ele foi para a Europa Passou dois anos Selecionando professores Para essa universidade E voltou em 35 Abril de 35 E foi criada a universidade Com muitos professores brasileiros Os maiores intelectuais Brasileiros da época Cecília Meirelles Estava lá Portinário estava lá Vila Lobos estava lá Gilberto Freire Todos os grandes nomes Foram da área de matemática De física De química Todo mundo Ele atraiu Para essa universidade No Rio de Janeiro Agora O que ocorreu em 35 É o seguinte Em 35 Estava aquele movimento Da Aliança Nacional Libertadora Um curso Um movimento Crescendo bastante Para contestar A continuidade do Vargas E o movimento Depois adquiriu Já uma Conotação socialista Mesmo Por conta da Presença E da predominância Do Partido Comunista Do Brasil E a sigla era PCB Naquele tempo E com isso A igreja começou A atacar Anísio Dizendo que ele estava Abrindo espaço Para os comunistas Dentro da universidade Anísio permitia A livre discussão E aí começou E aí começou Uma tentativa De incriminação De Anísio Nos processos De discussão Da Aliança Nacional Libertadora Quando aconteceu Em novembro O que eles chamam De intentona comunista Que é o processo Todo que deu Na derrota Da ANL O Anísio percebeu O PCD era Partido Comunista Brasileiro O Partido Comunista do Brasil Nem depois Era do Brasil O Partido Original Criado em 22 Chama-se Partido Comunista Do Brasil De 22 Partido Comunista do Brasil Era do Brasil Porque a ideia Era que havia Uma Internacional Comunista E aí o Brasil Tinha uma sessão Chamada Todos os partidos Do mundo Chamavam assim Partido Comunista da Itália Partido Comunista de I Quando chegou Quando mais a sigla Era a PCD Isso só mudou em 62 Em 1962 Foi que houve a cisão Entre o PCdoB Isso O Partido Comunista do Brasil Foi esse dedo E o que chamou Partido Comunista Brasileiro Ficou com a sigla O PCD E durante o período Da ditadura militar Atuou no MDV É Só estou explicando A questão da sigla Porque a sigla PCB Que era do antigo Partido Comunista do Brasil Até 62 Ficou para Partido Comunista Brasileiro E foi criado o PCdoB Para manter a sigla Do Partido Original Em 22 Então por exemplo O Partido PCdoB É criado em 22 Já o PCdoB É criado em 62 Embora eles digam Que também é 22 Mas é Eles têm uma briga Só a briga sob o nome Aliás Quem é o Partido Original Que é dos Comunistas Eu acho que tem briga até hoje Porque tem um novo PCB Agora que é O apoio ao PSOL Inclusive Exatamente Tem agora Agora com a Que tem um outro tipo de reclamação Em relação a origem O PCB O PCB entrou para o partido do PPS Sim Aí acabou Aí foi recriado Foi recriado o PCB Mas vamos voltar à questão de Anísio Desculpe Anísio então Ele é atacado pela igreja Incriminado E a pressão da igreja Era muito grande E ele saiu de baixo Saiu em Esse meu livro Esse meu livro Que tem as cartas dele Para o Pedro Ernesto Sim Aí de volta Você vai perceber bem O que aconteceu mesmo O Pedro Ernesto não queria Mas ele disse Não é o jeito Eu não sei Saiu Ele saiu E daí foi para a clandestinidade Ele saiu Dizem que foi para o Uruguai E depois voltou E se internou Aqui na Bahia Numa fazenda Aqui em Ituaçu De um parente dele Fazenda Gurutuba E daí em diante Ele passou de 35 a 45 Fora da educação Ele ficou Resilado no próprio país E aí se tornou empresário E tudo mais Começou primeiro Vendendo dormentes Depois virou Minerador Exportador de minério Ficou muito rico Inclusive E para você perceber A personalidade de Anísio A capacidade dele De organização Inclusive De organização Ele era organizador Ele empresarial Virou um cara Milionário Muito rico E curiosamente Ele é o cara Que conseguiu Fazer cimento Na Bahia Repare a influência Disso Porque isso interfere Na questão da cidade Da urbanização Do estado Porque cimento É fundamental Para a construção Então Essa descoberta Está nesse livro Um artigo aqui De Dioges Rebouças Ele explicou Como é que foi Eu não vou entrar Em detalhes agora Mas o fato É que ele fazia cimento A fábrica de cimento Dele era Era com conchas Calcárias Tiradas no mar Então O problema Do cimento É o calcário Não tinha A jazida de calcário Ele resolveu Tirar do mar Foi a ideia dele E até hoje O cimento da Bahia É feito com conchas Da Bahia De todos os fatos E depois Ele vendeu a fábrica Ele nem começou A produzir cimento Ele só fez instalar E vendeu para os americanos Os americanos Instalaram a cimento A aratua A aratua É um alusto Então Por causa disso Porque o petróleo Vem das conchas Então ele criou Essa fábrica de cimento Exportador de manganê Ele recebeu A concessão Da serra do navio Que era Uma coisa imensa Que deu Deu fortunas A muita gente Mas quando chegou Em 45 Terminou a guerra Veio a rea democratização Em 46 Ele imediatamente Voltou para a educação Ele estava Ele estava na Unesco Ele foi um dos Reorganizadores da Unesco Como especialista Na área de ensino superior Foi chamado Pelo Julian Huxley Da Inglaterra Para trabalhar lá Ficou um ano por lá Organizando a Unesco Depois Foi chamado Pilotário de Mangabeira Para ser o secretário De Educação e Saúde Então ele foi Secretário de Educação e Saúde Do Mangabeira De 47 a 51 E aí foi outra revolução Foi uma coisa impressionante Na Bahia O que ele fez Na expansão da educação Na construção Da Escola Parque E na própria Saúde também Construiu muitos Desses hospitais públicos Aqui foi a gestão dele Tudo Bom Para você ter uma ideia Da capacidade de Anês Do espírito antiburocrático De Anês Para fazer as coisas Ele Ele fazia escolas No interior Construiu muitas escolas No interior Com base Num plano Que foi feito Pelo Pelo Dias Em Rebouças Aqui entra O engenheiro Entra aqui agora Acho que sou eu Que fiz um artigo Sobre isso E aqui eu boto As fotos Das escolas Ele fazia As escolas moduladas Deixa eu mostrar Para as pessoas Aqui Para ver se dá para ver Aí é a escola parque Mas é A escola parque Dá para ver, né Então ele fez Com o Dias Em Rebouças As escolas moduladas Que eu mostro também Aqui Pode continuar falando Professor A escola modulada É o seguinte Você tem uma escola Que é uma escola rural Uma escola que é feita no campo A escola tem uma sala De aula Uma sala para a professora E a professora tem uma casa Para ela morar lá Os estudantes Não seguiam o esquema Dos estudantes Da cidade Ele era um estudante Que tinha um calendário Em cima da questão Das colhetas locais E tal Porque tinha Na época da colheta O estudante não podia ir para a aula Então tinha toda uma Quando o lugar ia crescendo Essa escola ia crescendo Ela era modulada E ia se acrescentando Novos modos Até virar um ginásio enorme Entendeu? Se a cidade crescesse muito E ele começou a instalar Essas coisas todas aí Na Bahia E é o que era a Bahia Naquele tempo Na Bahia não tinha estrada Não tinha nada Era tudo atolando Aí os carros Então ele pegou um jipe Um Land Rover Daqueles jipes bem potentes Que existiam Que agora foi retomado Mas era um jipe Era um jipe importado Que existia no Brasil Para enfrentar as estradas de lama E botava os técnicos Dentro do jipe E os técnicos Tiravam fotografia Das escolas As escolas não eram acompanhadas Por papel Por contabilidade E eram acompanhadas Por fotografia Então o cara chegava E não usava fotografia E não levava as contas Já gastou tanto Então manda mais E as comissões Eram comissões formadas Por pessoas da cidade Era delegado escolar O delegado era o padre O prefeito no máximo Botava lá Aquela era a comissão Encarregada da escola Então é um negócio Absolutamente desulafratizado E nisso ele conseguiu Construir muita escola Na Bahia Em cima desse esquema Bom, terminou em 47 Ele Em 51 Ele aí já estava Já era um educador Reconhecido internacionalmente E tudo mais Já tinha trabalhado Na Unesco Aí ele é chamado Pelo Simões Filho Que é o dono da tarde Que virou Ministro da Educação Foi chamado para Para o Rio Para trabalhar no governo Ele imediatamente criou a Capes E ele com Rômulo Almeida O criador da Capes Então Você imagina O que significa a Capes no Brasil Interessante ele ter se associado A Rômulo Rômulo Almeida Porque Rômulo Foi um dos grandes baianos Do século XX Rômulo Tem texto de Rômulo Ele antecipando a discussão ambiental Já na época de Vargas Rômulo antecipa A questão de sustentabilidade Lá atrás É Eu vou mostrar aqui E era um defensor Da democracia Em períodos que O Brasil é fundamentalmente autoritário Autoritário Exatamente É uma figura Que E era um nacionalista Fervoroso também Rômulo Almeida É uma figura Então Nesse ponto Eu acho que vale a pena Ressaltar Que Anísio se associou Aos melhores Aos melhores Em cada área Mas eu vou dizer uma coisa De Anísio aqui Que é anterior a tudo isso Anísio em 1924 Isso aqui talvez mereça ter um programa Só isso aqui Em 1924 15 de maio de 1924 Ele assumiu em abril de 1924 Repare que ele está com um mês de secretário Menino 23 anos de idade Ele faz uma solenidade aqui Para criar o dia da árvore na Bahia A festa da árvore Que é a 13 de maio 13 de maio Você imagina o que é 13 de maio Dá para pensar Por que Por causa da associação Do pessoal de origem africana A questão é o respeito à árvore Deve ser mais ou menos por aí Porque nesse tempo A referência era a questão da escravatura Então 13 de maio Olha aí Olha quem é que vai para esse ato Governador do estado Intendente municipal Todos os militares Autoridades federais Todo mundo nesse ato Montado por um menino De 23 anos de idade Ele faz uma coisa Sobre essa questão ambiental Impressionante nesse texto Muito marcada pela religião E tudo mais É a ideia de cuidar da terra De cuidar da terra Existe uma fundamentação Inclusive religiosa Para o ambientalismo Ele não é o único A fazer esse argumento De que Se Deus deu essa terra Para nós Nós temos que cuidar dela Agora você veja bem Aqui no final No final Olha o espírito prático Do sujeito Ele planta árvores Na Avenida 7 toda Uma árvore da Intendência Municipal Outra da Espiritoria do Ensino Estadual Simbólicas Também Não, plantada Cavou o chão No exibir Na passeata Mas o local escolhido É político também É Porque a escolha de colocar Na Espiritoria do Ensino Estadual Na diretoria Não, não Aqui é na Avenida 7 Ele saiu plantando na Avenida 7 A árvore da Intendência Municipal Sim A árvore da Espiritoria Depois quando termina A árvore do povo Maravilhoso Só aquelas árvores da Minida 7 Que você via nas Mercês Aquilo tudo Ele foi plantado por ele Olha o avanço do cara E aí ele coloca Que a questão ambiental A questão de você destruir a natureza Não é Claro que com os princípios de hoje Mas uma coisa ainda é Não, você tem Você tem a base Do ponto de vista moral Do ponto de vista moral Do ponto de vista moral Você tem a base Claro que hoje Nós temos uma Compreensão científica Que ele não podia ter naquela época Até porque Muitos dos estudos desenvolvidos Foram pós décadas de 70 Isso é 24 Exatamente Isso é início do século XX Isso é início do século XX E agora é interessante Porque as bases Do ponto de vista moral De muitas questões como essa Estão lá atrás Estão lá atrás Bom, então ele começa Eu já estou Depois de 51 Ele começa em 51 Trabalha um pouco Na questão do ensino médio E tudo mais No MEC Mas depois ele começa A ter uma presença Tão forte Que ele foi praticamente O ministro da educação Do Brasil De 51 a 64 Embora não fosse Não ocupasse Nunca ocupasse Oficialmente Mas ele era o cara Que fazia o discurso Do ministro Ele era o cara Que se ele queria dinheiro Ia pedir a ele Porque logo em 52 Morre o diretor do INEP Num acidente E ele ocupa o INEP Então o INEP Virou o ministério O ministério da educação De fato Qualquer coisa Era o INEP Que resolvia Ele aí Fica como Repara que ele já estava Com o secretário-geral da Capes E entrou como diretor do INEP Ocupando dois cargos E aí vai Em frente Tem uma série Depois eu vou entrar Em detalhe na outra parte Sobre a questão do livro Sobre a questão Do confronto com a igreja E tudo mais Chega em 64 Ele é Ele é Aposentado compulsoriamente Inventaram lá Uma série de coisas Que ele tinha feito E tudo mais Porque eles São hábis nisso Queriam tirar ele do governo Botaram e tiraram Ele A primeira coisa que ele Foi aposentado compulsoriamente O cara com 63 anos de idade Uma genialidade Praticamente Era quem mandava Na educação brasileira Foi afastado sumariamente Já aplicando o primeiro plano Nacional da educação Que foi ele que criou Ele criou o plano Montou o plano Foi o relator No conselho federal E estava implantando o plano Esse plano Implantado a partir de 63 É o plano que dá recurso A Paulo Freire Para fazer A parte de Eu já ia lhe perguntar De adulto Em relação dele Com o Paulo Freire São duas prioridades Nesse plano A primeira prioridade É generalizar o ensino De dois turnos Parece que você Lê o meu pensamento É Lê o pensamento Os dois turnos A escola parque Era o exemplo Então ele queria Fazer uma adaptação Desse plano A partir do plano De Brasília Que o Juscelino Encarregou de fazer Foi o autor do plano Educacional de Brasília Envolvendo Desde o primário Do primário secundário Até a UNB E esse pessoal Que está aí no governo Quer destruir O Paulo Freire Então você vê bem Quando chega Ele coloca duas prioridades Uma prioridade Era essa Generalizar a escola De dois turnos No Brasil Fazer adaptações Estudos Para poder generalizar Isso a partir Do plano de Brasília E a segunda prioridade É a reabricação Do analfabetismo Com prioridade Para o trabalho Do Paulo Freire Foi quem financiou Todo o trabalho De Angicos Foi o MEC Com o Anísio Que também citam No meu livro Pouca gente conhece isso Isso aqui É a primeira vez Que está saindo no livro Essa questão Da relação dele Com o Paulo Freire Bom Ele é afastado Um dos pontos Todos os IPMs Chamados inquéritos Policiais militares A que ele tem submetido Ele se safou Ele não havia nada Era só o pretexto Para ele sair Tanto que ele disse Que os coronéis Ficaram até fã dele Os coronéis Que participaram Dos processos E que fizeram A inquisição a ele Um desses processos Era um processo Que dizia Que ele tinha Três empregos Porque ele terminou Sendo também Vice-reitor da UNB E quando o Darcy Foi ocupar O Ministério Da Casa Civil De João Goulart Ele virou Reitor da UNB Então ele tinha Três cargos Ele era Secretário-geral da Capes Diretor do INEP E reitor da UNB Você imagina A capacidade de trabalho Do homem desse Ok Aí os caras Caram em cima Dizendo que ele estava Ilegal Porque ele só podia Ter dois empregos Ele disse É verdade Aí pegou todos Os papéis Depósito de um dos salários Mensalmente no banco E está aqui Eu deposito um desses salários Nos bancos todo mês Aí os caras Não puderam fazer nada Fizeram foi elogio Mas é isso A relação dele com os militares Depois eu vou contar No livro um episódio Também sobre os militares Eu vou deixar para depois Mas basicamente é isso Quer dizer Anísio com a UBF Ele criou a UBF de 35 Que foi extinta em 39 Também por influência da igreja Por pressão da igreja Terminou ficando na mão De Alceu Amoroso Lima A reitoria E aí encerraram tudo Foram quatro anos Só de universidade Essa universidade Ela é mais importante Do que a USP Porque a USP Foi na mesma ocasião Talvez dizem Diz Antônio Weiss Que os processos Eram interligados Por causa da relação De Fernando Azevedo Com o Anísio E muitos dos professores dele Antônio Weiss Viajavam para São Paulo Para dar aula Mas só que São Paulo Foi a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Que foi uma coisa Inovadora Muito importante No Brasil Mas a UBF Foi toda a universidade A engenharia da USP Não estava adequada A esse processo novo De universidade de pesquisa A universidade de 35 É a universidade de pesquisa Já começa sendo A universidade de pesquisa E termina em 39 Aí ficou A USP Começou em 34 Mas era a universidade de pesquisa Somente na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras E depois foi crescendo E generalizando E deu continuidade Entendeu? Mas com essa ideia Da UBF Que ela foi extinta Ele retoma a Brasília Em 61 A construção de Brasília É com base Nas ideias E mais avançada ainda Porque a ideia de Brasília Era ser uma universidade De integração latino-americana Com conexão com outros países Com outros países da América Latina Ele queria integrar todo mundo Da América Latina Inclusive tem uma biblioteca Espetacular Que foi totalmente destruída Pelos militares A biblioteca latino-americana Um dos vários danos Que os militares fizeram Bom, a questão da invasão Da universidade de Brasília Quando ela errei Totalmente conto no livro Está no final do livro Que eu peguei do relatório Da Comissão da UnB Da UnB E reproduzo um documento De Perseu Abramo Que é belíssimo Belíssimo que ele É tão triste Mas ele é muito fiel Ao que aconteceu O Anísio Dia 9 de abril de 65 Não estava com o reitor Quem estava com o reitor Era o Milio de Castro Que era o vice dele A sorte dele É que ele não estava lá Ele chegou a conhecer Josué de Castro? Conheci eu? Ele teve uma relação com o Josué? Eu não conheço em detalhe Mas ele já vi Josué de Castro falando dele É porque eu pensei Nessa possibilidade Deixa eu explicar Porque ele parece Meio aleatório Parece meio aleatório Mas vale a pena A investigação Porque Josué É uma das outras Grandes figuras Que também foi Teve um esquecimento Programado pela ditadura militar E o ditadura militar Tentou apagar Josué de Castro Da história E Josué Era muito amigo De Darcy Primeiro Ele tinha Josué e Darcy Tiveram uma relação Relativamente próxima Era amigo dianês Oi? Então era amigo dianês Exato Darcy é creio dianês Exatamente Então se Josué E Darcy Tiveram aproximação Na época institucional Com pessoas Diferentes atuações Para tentar promover Educação No caso de Josué A questão do combate A fome E tudo mais É um geógrafo Eu fiquei pensando Eu fiquei pensando Josué Que foi uma pessoa Que foi exelada Pela ditadura militar Josué Deve ter conhecido Anísio E deve ter tido Algum tipo de contato Porque eram Algumas das grandes Figuras do período Não Repara A criação de Brasília Da Universidade de Brasília Que merece um capítulo A parte Isso aí Foi feita porque Anísio Teixeira Se tornou-se presidente Da SPPC Em 55 Repara que em 39 Foi extinta A Universidade do Distrito Federal Ele passou de 35 A 45 Fora da educação Exilado No próprio país Retoma em 45 Quando chega em 55 Ele é escolhido Presidente da SPPC Repara que ele era Secretário-geral da CAP Diretor do NEC Como é que ele fazia tudo isso? Depois foi Reitor da UNB Tudo ao mesmo tempo Então ele como Presidente da SPPC Tomou uma série de iniciativas Muito interessantes Uma delas foi essa De buscar todos os cientistas Brasileiros no exterior E os brasileiros também Para se unirem Na busca da construção De uma universidade Que seria a Universidade Da Intelectualidade Brasileira É como se chama a UNB Encarregou da CID Fazer o trabalho Da universidade Porque o plano de Brasileira Era todo dele Mas a parte Ele pegou parte De primeiro e segundo grau E Darcy pegou A parte de universidade Para fazer A UNB de Darcy desenvolveu Sempre com Em diálogo com ele E sempre como referência Tendo como referência A Universidade do Distrito Federal Em 35 Então o Jair Oswey Deve ter entrado nessa história Sim, sim Porque o Jair Oswey É um desses intelectuais Então ele atraiu Todos os intelectuais De fora do Brasil Para cá Para montar a UNB É triste pensar Que pós-64 Josué foi Acaba pouco tempo depois Exilado E morre fora do Brasil Anísio Eu acredito Acho mais provável E a gente vai falar Sobre isso no último bloco Eu acredito Que ele foi assassinado Pelo regime Me pareceu O mais provável O que me moveu Na pesquisa Sobre a morte dele Foi isso aí Sempre essa Essa hipótese Colocar essa hipótese Porque ele morre Em 71 Em 71 Ele já estava Repara que em 64 Ele foi apresentado compulsoriamente Sim Em 60 Imediatamente depois de 64 Ele é chamado Para os Estados Unidos Com os Estados Unidos De dois anos Ensinando em Califórnia Na Colômbia E em vários As universidades americanas Depois ele vai para o Chile E monta E reconstrói a universidade Ele foi encarregado Pelo Eduardo Frei De reconstruir a universidade chilena E passou lá Como consultor do Chile E naturalmente Ele continuou Como consultor do Chile Por algum tempo Em 71 Então ele já estava Com 7 anos 7 anos Já fora da educação Formalmente Quer dizer Deixando de ocupar cargos Nem pudendo mais Por causa da reparação Nem pudendo mais Porque foi Aposentado compulsoriamente E a reparação Não deixava ele retomar Mas aí Ele estava na lista Das pessoas Que estavam sendo observadas Exatamente Ele faz parte Inclusive Dos intelectuais monitorados Ele não foi exilado Porque ele não teve Atividade política Junto ao partidos políticos De oposição Mas ele tinha Um histórico pessoal Que colocava ele Como uma pessoa Com ideias divergentes Dessas ideias Que estavam sendo colocadas Podem até gostar dele Mas não gostaram das ideias É por aí É esse o ponto E por ideias diferentes Até o pensamento Meio paranoico Eles mantinham Uma observação Dessas pessoas No livro tem uma referência A isso também Até porque Anísio Conhecia A grande intelectualidade E monitorar ele Seria uma forma De talvez ter acesso Até a outros Até a outros E aí que eu entro Na questão de 71 71 ele estava Em Itaipava Ele tinha um sítiozinho Em Itaipava Passava o tempo Mais escrevendo Muito solicitado Escrevia na Folha de São Paulo Tinha uma polona na Folha E aí O Afrânio Coutinho Médico também Grande crítico literário O Clementino Fraga Filho E um outro Que era também Da Academia Brasileira de Letras Que era Paulo Carneiro Paulo Carneiro Foram à casa de Anísio Lá em Itaipava Para convidá-lo Para ser A ocupar uma vaga Na Academia Brasileira de Letras Que por acaso Era no lugar De Clementino Fraga Ele iria concorrer Ele iria concorrer E aí foi um trabalho Para ele aceitar Ele aceitou E quando ele morreu Ele ia para a casa Do Aurélio Buarque Para pedir o voto A Aurélio Buarque Para a Academia E aí ele desaparece Na saída dele Da Fundação Getúlio Vargas Para a casa do Aurélio Em 11 de março De 71 Ele desaparece Ia almoçar com o Aurélio Para pedir o voto Para a Academia Brasileira de Letras Ora na Academia Brasileira de Letras Ele ia ter uma projeção Muito grande Até o nome imortal Sim Para matar um imortal Ia ser meio complicado Eliminar E eles achavam Que Anísio Teixeira Pelo estilo de vida dele Pela independência Pela autonomia intelectual Que ele tinha Era capaz de participar Da oposição Ao regime militar Então Ele até se sentindo Mais empoderado Por ter essa proteção Ele poderia usar a voz dele A voz dele Falar E falar E Anísio falando Meu amigo Era complicado Era complicado Porque os caras Era uma coisa Impressionante a fala dele Ninguém deixava de se convencer E ela era tão impressionante Ele era tão dialético nisso aí Que dizem que quando Arthur da Tavla Que foi gênero dele É que diz isso Arthur da Tavla Diz que ele Discutia com a pessoa Muitas vezes Falava alto Era como se estivesse brigando Aí quando chegava Em determinado ponto O cara dizia Doutor Neves de São Ganhou Eu disse não Eu ganhei Mas não foi pelo argumento seu Eu ganhei por outro motivo Aí ia discutir Sobre um motivo correto Para dizer que ele tinha ganho Na discussão Era outra discussão Porque não queria Simplesmente pelo cansado Não é pelo seu motivo É por outro motivo Aí fica Uma síntese De toda a obra De Anísio De toda a contribuição Que ele deu Ressaltando-se que As grandes contribuições Que eu acho que ele deu Foi a primeira De formulação da política De escola pública no Brasil Sim A vinculação disso Com democracia Acho que isso pra mim é chave E a segunda É a questão da renovação Da universidade pública brasileira Porque toda a renovação Que foi feita Mesmo Brasília Mesmo o DF sendo extinta Mesmo Brasília Que retomou o DF sendo extinta As bases de Brasília Ficaram Quer dizer A departamentalização Menos daí Brasília Os militares fizeram A reforma em 68 E disseram que usaram Brasília como referência Das civis que são a faça Mas de qualquer modo É um resquício É a consequência De uma construção Que a Anísio fez Que terminou Sendo aplicada Às universidades federais Do Brasil A contribuição dele É gigantesca Antes de a gente terminar Esse bloco E entrar na questão Dos detalhes Da versão Da ditadura E inclusive Onde ele estava Durante o período Que disseram Que ele já teria caído Porque toda uma Você já tem um vídeo Até que traz Isso mais detalhadamente Eu posso até linkar Esse vídeo Você mandou pra mim Sim E eu posso linkar Esse vídeo Ou colocar um trecho dele No final da nossa conversa Que ajuda a esclarecer Essa questão Mas eu queria falar Brevemente com você Como é a sua Sua sensação mesmo Como é que você Se sente Eu acredito que esse momento Vai passar Esse momento atual O avismo cultural Que está tomando conta Da educação E que está Enfim Essa coisa que estão Trazendo Para o nosso país Agora Uma perspectiva Anticientífica E contra a escola Contra Quando eu digo Contra a escola Ela é Quando você Quando você Valoriza Ensino A distância E você valoriza Autodidatismo Você valoriza Essas perspectivas E você Começa a eleger Ideias Anticientíficas Sem embasamento Como ideias Que devem ser propagadas Eu sei que A gente está falando De pessoas tão maravilhosas A gente citar Falas da Damares Alves Do criacionismo E falar de Vélez O colombiano E O que eles disseram Por exemplo Sobre aquecimento global De dizer que É trama marxista Quer dizer Esses pensamentos Que contrariam a ciência E que contrariam Toda uma trajetória Como a de Anísio Hoje estarem no Brasil Eu acredito que vão passar Mas eu queria saber De você Que Pesquisa A vida de Anísio Há quantos anos? 30 anos? Bom Eu Comecei a Pensar em Anísio Em 86 87 Mais ou menos Eu era presidente da PUB É praticamente isso É E aí Eu fui chamado Pelo governo de Valdir Para fazer um trabalho Sobre Anísio No Instituto Anísio Teixeira No IAT Que é um órgão Que Até hoje Muito bem Formação de professores E tudo mais Do governo do estado E lá E lá a Marita A Maria Justa Palmeira Marita Me chamou Para fazer um trabalho Sobre Anísio Ela ia fazer Sobre três educadores Levantar informações Sobre os três mais destacados Educadores da Bahia Que ela considerava Isaías Alves O Navarro de Brito E Anísio Então eu fiquei Encarregado de Anísio E nessa ocasião Eu trabalhei com Laura Mônica Laura Mônica Não me esqueci E ela é minha assistente E ela foi para Caiteté Conheci a família de Anísio E descobri o baú Antigo de Anísio Jogado lá na casa dele A casa dele Praticamente abandonada E aí começa a pesquisa Aí começa a pesquisa E aí ela descobriu Coisas novas Importantíssimas sobre ele Cartas dele E eu ganhei uma certa Projeção por conta disso E aí nós começamos A organizar a Fundação Nis Teixeira Então foi esse fato A descoberta dessas novidades Sobre Anísio e Anikatec Que me deram condição De organizar a Fundação E como é que você reage A esse momento atual Com Você me perguntou Onde é que eu comecei Então eu localizei Comecei em 87 Em 89 Nós criamos a Fundação Em 2002 Em 92 sai esse livro E aí eu fui Seguiu Segui E agora vai lançar Esse novo livro Em 14 de março É 14 de março Pra todo mundo ficar sabendo 14 de março Onde é que vai ser? Vai ser lá no Na rua No cinema de Itaú Itaú Cultural Da Augusta Lá no São Paulo Em São Paulo Pra quem puder 18 horas Pra quem puder assistir Quem puder ir lá Pra estudiar Comprar uma cópia Pegar um autógrafo Do professor Não vai ser pra todo mundo Porque vai ser lá em São Paulo Mas quem puder Mas o livro é da Edufba Vai ser lançado aqui Sim, vai ter lançamento aqui A gente faz alguma coisa No dia do lançamento Já estou comprometido A gente aparece por lá Tá certo Mas a sua reação A esse momento Bom, esse momento Tá assim A vida é assim mesmo A vida é uma caixinha de surpresa Como diz Acontece isso Isso não vai durar Não tem consistência pra durar Assim esperto Não é? Não, eu sei lá Eu digo que vai precisar de muita luta Sempre tudo precisa Muita luta Mas a consistência do regime militar É muito maior do que isso aí O regime militar Fez o que? O regime militar acabou Introduzindo a constituição Os atos institucionais Os atos institucionais Caçaram tudo Quando foi deputado Fizeram uma nova constituição Introduzindo a constituição Agora não Agora é outro modo É um modo através do Supremo Não, a intervenção do Supremo É muito mais frágil No caso deles Eles mudaram a constituição O AI-1, o AI-2 Chegou até o AI-5 Então isso aí É uma turma de amadores Que eu digo A força desse pessoal Aí é essa referência Aos Estados Unidos Como se os Estados Unidos Tivessem dando suporte O Trump pelo que está se vendo aí Não tem muita substância Não sei se vai muito longe Pode inclusive Pode até acabar o mundo Mas não tem muita substância Do ponto de vista de continuidade Na política americana Não tem A gente vê que não tem Fragilizado É, está fragilizado Pode sofrer um impeachment Se não sofrer um impeachment Deve sair em 2020 É, o perigo muitas vezes Quando esses caras estão acuados Eles fazerem uma loucura É E o meu receio Em relação ao governo atual É um pouco isso Eu tenho poucas dúvidas Por exemplo Que o Brasil Vai enfrentar alguma Crise Durante esse período E pessoas autoritárias Pessoas que não acreditam Na democracia Pessoas que dizem que Fazem elogios A ditadura Elogios A regens militares O meu medo É no seguinte sentido É como se a gente Tivesse num jogo Com regras E uma pessoa autoritária Pode derrubar o tabuleiro E dizer Não respeito nenhuma regra Porque nunca Na verdade Acreditei É Mas isso Para você fazer Num tabuleiro de xadrez Em casa Ou de dama É uma coisa Ou você fazer Num tabuleiro nacional Complexo E que tem resistência Tem resistência Não vai longe Agora Eu tenho um livro Do Humberto Eco Aqui Que eu Tenho um artigo Que eu faço Muito interessante Não sei se você conhece Esse livrinho dele aqui Esse artigo É um É um trecho Eu gosto muito Do texto de Humberto Eco Sobre o fascismo eterno Inclusive Vem o relendo Eu fiz um vídeo Aqui pro canal A Nova Máquina do Tempo Que eu me inspiro Nesse texto Exatamente Eu me inspiro Nesse texto Eu vou mostrar Nesse livrinho Ele fala Por exemplo Eu gostei muito Quando eles falam Do Mussolini Diz que o Mussolini Não tinha uma filosofia Tinha uma retórica Então O Olavo Carvalho Tem uma retórica Não tem uma filosofia A gente está dando Muito valor a esse cara Ainda mais O máximo é uma retórica Uma retórica vazia Vagas É Eu chamo a direita A expressão Não é nada Não é nada consistente Eu duvido Que eles tenham Capacidade organizativa O Olavo Carvalho Faz cursos Que a turma toda assiste Aqui na UFM Tem muita gente Faz custos Com ele Examina Estuda E faz as provas E tudo Pela internet Usando esse meio todo Que permite essa Grande difusão Mas é uma retórica É Não se chamar de filósofo Ou chamar o Olavo Carvalho de filósofo Jamais Jamais Ele é astrólogo É Astrólogo sim Astrólogo Não deve ser dos melhores Agora Agora Você fala da escola sem partido Eu fiz agora uma interpretação Da escola sem partido Saiu um artigo Um ano na tarde E saiu um em São Paulo No GGN Que até o Haddad Me mandou um e-mail Falando sobre esse artigo Foi o Haddad Aliás Que não tinha o conhecimento Pessoal Me mandou um e-mail Dizendo que leu o artigo E gostou E pediu Pedindo que eu mandar Um material para ele Que eu tenho citado no artigo Eu trabalho sobre a escola sem partido É diferente da forma Como o pessoal Que tem trabalhado Que eu não considero Irrelevante Que é de caracterizar Todo esse movimento Como um movimento fascista Não, não, não Nem todos são Nem todos são Mas o que eu acho Que eu coloquei Foi o seguinte A questão central Da escola sem partido É um ataque A escola pública Universidade Sim E a autonomia do professor Sim Fora tudo isso Que atinge professor Atinge aluno É uma questão de princípio Que está relacionada com ele Então eu fiz a seguinte hipótese Imagine que o Congresso Ou o Supremo Aprove a implantação Da escola sem partido A escola pública Não vai poder aplicar Porque um aluno Que vê a internet Todo dia Que sabe muito mais coisa Do que o professor Vai aceitar que o professor Imponha condições Sobre como ele deve pensar Não vai impor Não vai impor O professor tem sua ideia O aluno também tem A gente sabe que hoje O aluno não obedece E não segue O professor como se fosse um Não, não é assim Então o que vai acontecer É uma inviabilização Da escola pública Que é mais um elemento Para a desmoralização Da escola pública O fato de ela não conseguir Implantar a escola sem partido Então eu já coloco a questão Nesses termos Então o risco É uma inviabilização É só focalizar Eventualmente Nos mais pobres Em distorções E que cada um Que se vire com relação A acesso à educação É uma outra concepção Exatamente São concepções muito diferentes São concepções diferentes As outras E vem aí o Moro Com essas ideias todas De que a polícia pode Não falar? Não, não consigo A polícia pode matar A vontade De que não vai ser incriminado Nós estamos vivendo Toda uma situação Que é complexa Mas eu quero dizer Do ponto de vista De sustentação Em termos filosóficos Em termos de... Não tem grande sustentação Isso que está aí Entendeu? Então eu acho que A gente tem que trabalhar Agora nessa ideia Que é uma mera retórica Deve ser menosprezável Deve se enfrentar Mas não é uma filosofia Não tem inconsistência Não, não O que é que tem a ver O pé de goiado de Damares Com o pé de laranja Do Flávio Bolsonaro? Eu concordo com o senhor Que é uma retórica Em que a gente não pode Supervalorizar Mas tem uma dimensão Que muitos dos valores deles Representam interesses De grandes corporações empresariais Ah, verdade, é verdade E esses interesses De grandes corporações empresariais Embora não tenham fundamentação Do ponto de vista científico Eles têm capacidade de influência Eu cito como exemplo É um exemplo da área de saúde Que as grandes empresas do tabaco Por muito tempo Quisera enganar a população De que cigarro não fazia mal E o Olavo de Carvalho Diz isso até hoje Mas em si Mas independente de me dizer isso até hoje O fato dessas empresas Que querem convencer E usarem dinheiro pra isso O marketing Publicidade e tal Elas conseguiram Por um período significativo Do século XX Convencer a população De que cigarro não fazia tão mal Até que a ciência A pressão Processos Judicializou e tudo mais E aí a gente conseguiu Estabelecer Que cigarro Causa a fisição Eu vejo o que está acontecendo hoje Com aquecimento global Com a questão climática Eu vejo hoje Questões como evolução Num patamar Embora diferentes questões Tem uma semelhança Que é uma disputa ideológica Então Existem pensamentos científicos Que entram em contraste Com outras formas de pensar a realidade E com interesses de outros grupos No caso da evolução Entram em contraste Com interesses De organizações evangélicas E religiosas Que muitas vezes Têm uma questão financeira Envolvida aí Tem muito dinheiro Envolvido Não é pouco dinheiro E no caso Do crescimento global Tem a grande indústria Do petróleo Que o interesse dela Entra em contradição Quando você diz Que você vai mudar A matriz energética Quer dizer Um cara como Bernie Sanders Ele é um pesadelo Para a indústria do petróleo Porque ele tem um projeto Que contraria os interesses De lucratividade Então eu vejo o risco De um cara como Bolsonaro Aqui no Brasil Mais porque ele representa Um projeto Que tem aliados Tem aliados E isso A menaça O complexo na questão do Bolsonaro É que Bolsonaro é um símbolo Um símbolo sem sustentação Ele é tosso Sem capacidade Ele é profundamente tosso Quem tem voto é Bolsonaro Não é militar Isso Então esse aqui é o grande problema O trabalho que O estatístico O México Pesquisas Fez Pro PT recentemente Não sei se você viu Sabe o 247 Muito destaque No Egito das Onze O Marcos Coimbra Ah sim Ele tem um trabalho magnífico Sobre isso Mostrando que na semana Da eleição A quantidade de votos Das mulheres evangélicas Subiu exponencialmente Quem elegeu o Bolsonaro Foram as mulheres evangélicas Entendeu? Então Fora coisas Que eu suspeito Que eu não provo nada Mas que eu acho que teve Alteração na totalização Porque não sei se você lembra Que teve uma informação De que teve Algumas pessoas Alguns hackers Entraram no sistema Com a senha De um ministro do STJ Entraram no sistema E ninguém investigou isso Entendeu? A votação de Minas Gerais E a votação do Rio de Janeiro É estranhista No segundo turno O próprio Marcos Coimbra Diz Porque a diferença No Rio de Janeiro E em Minas Gerais Foi mais de 10% Na boca de urna Na boca de urna Não dá 1% de diferença Nunca deu Então o Bolsonaro Teve 10% a mais A partir da 10% em Rio E 12% em Minas Se você tivesse um fato novo Não teria um fato novo No dia da eleição Não pode ter sido Então Há suspeita De que Houve Essa questão de fraude Mas o outro lado É esse que o Marcos Coimbra Levanta Em 14 institutos De pesquisas Ele fez As mulheres A votação das mulheres Subiu exponencialmente Estava uma diferença De 10% Há uns 12, 13 dias atrás E terminou 40 e tantos 46% De diferença no final Então Assim contava Comunicação de pastores De pastores E aquela questão Da informação De que O WhatsApp O Haddad Estuprou uma criança De 11 anos No dia da eleição Mais fake news Fake news Que não dava tempo De responder Então há esses fatos todos Que são coisas Que mostram a fragilidade De Bolsonaro No final das contas Não é querendo Menosprezar não Tem que enfrentar isso aí Mas eu acho que É como dizem A gente tem que começar Com essa história aqui Não é que não É mera retórica Entendeu? Não tem que ficar Agora elevando Esses caras De forma alguma De forma alguma Lidar com A ameaça No sentido das conexões De seus aliados Seus aliados E o poder político Real Por exemplo Eu não ignoro No meu canal Um cara como Nando Moura Porque ele tem 3 milhões de seguidores Então eu não ignoro ele Porque ele tem impacto Agora Do ponto de vista Intelectual Ele é desprezível Então eu não posso Tratar uma figura Dessa com Como se Tivesse validade Num debate intelectual Existem pessoas Da direita Que não são Como eles Eles não apresentam Toda a direita E eu falo isso Como uma pessoa de esquerda Eu entrevistei Para o meu mestrado A Roberto Santos Que é uma pessoa Mais conservadora Do que eu Que eu diria Que é de centro-direita Em várias posições E eu tenho Absoluto respeito Por ele Você citou um exemplo Que é Não sei se você tem Um segundo exemplo Eu só conheço esse Esse é um Excelente exemplo Cita um exemplo Na direita Que merece respeito Dentro desse governo É muito difícil Não tem Nesse governo Não tem A gente não consegue Encontrar Eu tenho muita dificuldade Então é isso Que é isso Que pra mim É a grande E depois Essa questão Dos laranjas Que estão evoluindo Que é realmente É um negócio Essa coisa Que saiu É macho político Essa coisa Que saiu hoje É uma coisa Que o Bom Vamos parar Acho que vamos parar Porque Eu vou falar Com você Em particular Sobre isso Mas antes de parar E falando sobre isso Eu diria Para o senhor O seguinte Eu Tive a convicção Da falta de ética E da defesa Do patrimonialismo O uso privado Da coisa pública No episódio Que foi trivializado Pela imprensa Que é o episódio Da Val É Porque pra mim Porque pra mim É o seguinte Ele inicialmente disse Bolsonaro Disse o que? Que ela estava de férias Depois Quando ficou provado Que não tinha nada disso E que ela Era funcionária E que Ela não estava Na câmera Tudo ficou comprovado Ele disse O crime dela Foi dar água Para os meus cachorros Quando ele diz isso Pra mim é o seguinte Realmente Bolsonaro É um crime Porque você usou O dinheiro Público Para financiar Uma atividade Privada Se você tivesse usado O dinheiro Do seu salário Como deputado Tudo bem Mas você usou O dinheiro Que era Da verba de gabinete Dinheiro da verba de gabinete Não pode ser Utilizado Para esse fim Isso é regular Aí a pessoa diz Ah mas isso é uma coisa menor Então pra mim Não tem negócio De quantidade Não tem Pra mim a questão É mais simples Se ele é capaz De fazer isso No micro Que era o espaço Que ele tinha Ele pode flexibilizar Em outras áreas Os filhos dele também O Cassiano de Bolsonaro Ele não podia ser candidato A fazer aquela fala dele No dia da votação Do impeachment É racismo É racismo Absoluto Não é Não é o impeachment É racismo Não é É a questão de Colorgificação De um terrorista De um terrorista Você caçar o cara Repara que o Chile Por exemplo Você vai ser um pinheiro Torturador Você vai ser um pinheiro Tá prendendo gente de direito Agora tem uma enfermeira Aí na Austrália Que vai ser extraditada Para o Chile Um cara de direito Quer dizer A questão da ditadura militar Ela é levada a sério Teve um general Recentemente Um cara com cargo de comando Lá no Chile Que resolveu elogiar Pessoas desse tipo Como o Bolsonaro Na mesma hora Foi retirado Foi para a reserva Esse caso É muito interessante Na época que aconteceu Houveram pessoas Que lembraram Que nossa constituição Considera crime Você fazer um elogio E apologia A tortura A tortura Então quando ele disse Aquilo de Ustra Que é claramente Uma apologia A tortura Foi específico Ele estava falando Da Ustra Enquanto torturador Ele não estava falando Quer dizer A partir daquele momento Era absolutamente cabível Mas ele tem outros processos Que ele poderia ter Digamos assim Ter sido condenado Ter sido impedido De ser candidato É esse processo Que não foi movido Por causa da Da proteção Que o parlamentar tem Que eu sou totalmente contrário Mas acho que o parlamentar Deve ter tamanha imunidade E o outro era o de racismo Que eu me lembrei Que ele também Que chegou ao Supremo E o Supremo descartou E o de racismo É gravíssimo E o de racismo Exatamente E aquele processo Poderia sim Ter impedido ele Se ele fosse condenado De ele concorrer Eu concordo com você Houve uma Uma concessão Que o Supremo E que o Judiciário Fez em relação a ele Por causa da situação Da população É muito parecido Com aquele puto Da cervejaria do Hitler Lá na Baviera Em 32, 33 Que o Hitler Tentou dar um golpe Ele não tinha cidadania Alemã ainda E os juízes Passaram a mão na cabeça dele Foi dali que ele foi preso E na prisão ele virou Ele virou A argumentação dele Na defesa dele Foi tal que Ele usou aquele fato negativo Como uma coisa positiva E virou um herói na Alemanha E daí E foi sendo tolerado Pela direita alemã E depois acabou com eles Começa a ascensão do Hitler ali Esse é um episódio interessante Porque o Hitler Ele foi articulando Aquela gangue Aquela gangue HSA Exatamente Aquela ali tinha mais semelhança De um grupo criminoso E a direita alemã Tradicional Vamos dizer assim Uma direita Que não era isso Foi tolerando ele E foi aceitando Quando ele finalmente assumiu o poder Ele se livrou desses caras Livrou Ele mandou matar Só foram com ele Enquanto eram úteis A partir do momento Que assumiu o poder E a gente está vendo agora O Bolsonaro se comendo Como bebiano Aliados Gente que fez campanha para ele Ele descartar um cara Como bebiano Que era Obviamente um aliado Mostra essa Coisa autofágica Desse pessoal Que tem a ver Na minha avaliação Com comportamento paranóico Conspiratório E tal Isso Produz Mas vamos Para o nosso último bloco Agora Eu vou fechar esse bloco Reforçar os agradecimentos Ao Instituto Saúde Coletiva A Robério A Lígia A Lígia Vieira A Luiz Eugênio Que ajudou a gente Para ter essa conversa E nós vamos finalizar O segundo bloco agora Para então começar O terceiro bloco Que a gente vai discutir Especificamente A morte de Anísio Os detalhes Ele vai trazer de novo Algumas coisas E eu vou também Dar liberdade para o professor A fazer a síntese Que ele desejar Para Para o livro dele E para Esse convite Que essa conversa aqui Tem muito sentido De convidar as pessoas Não só para o lançamento Mas para o conhecimento Dessa obra Tanto de Anísio Quanto o estudo Que o professor João Augusto Rocha Tem feito ao longo de Mais de 30 anos Sobre Anísio Teixeira Tá certo? Vamos lá